Oi, bem-vindos ao Spotnix. A gente está estreando um novo podcast aqui, que é o Colocamos para Conversar. E antes da gente começar, tem uma coisa importante que eu preciso dizer aqui para vocês. A gente está aqui no estúdio, sem máscara, mas a gente tem uma série de protocolos de higienização do espaço que a gente segue. Então, a gente faz a desinfecção do espaço antes da gravação. A gente mantém a distância entre todo mundo que está aqui. Botamos uma fita métrica, medimos tudo. E, enfim, o espaço é bem ventilado. Então, a gente segue todos os protocolos. E a gente queria dizer que se você estiver em um ambiente fechado, conversando com outras pessoas, por favor, use máscara, tá bom? A gente está aqui, mas a gente segue uma série de protocolos. Mas a gente acha super importante fazer essa ressalva. E a gente está aqui hoje fazendo essa estreia com duas pessoas que a gente está super curioso para conversar, né? O Pedro está aqui comigo para apresentar. Você quer se apresentar, por favor? Principalmente falar dos convidados aqui, né? Pinha estreia como apresentador do programa hoje, mas a gente queria falar principalmente dos convidados. A Tabata e o Kim aí, que são dois jovens que várias... Vou dar um oizinho. A imprensa internacional várias vezes já citou os dois entre os jovens mais influentes do mundo. Então, de fato, tem dois convidados de peso hoje para a gente conversar aqui. Sim, pois é. Então, mas deixa eu falar de você, porque você chegou aqui hoje. Pedro Menezes vai apresentar esse podcast junto comigo, tá bom? E, como ele falou, a gente está aqui com a Tabata Amaral. Quer dar um oizinho? Oi, pessoal. Muito feliz. Obrigada pelo convite. E o Kim Kataguiri. Beleza? Tudo bom? Bom, beleza. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, como a gente estava falando para vocês, a gente está fazendo esse podcast do Spotnix e a gente queria que fosse um podcast do Spotnix, né? Então, que tivesse essa pegada do que a gente costuma fazer no nosso canal, né? E a gente tem muito essa coisa de trazer as pessoas de bolhas diferentes para conversarem e tal. E a gente sabe que isso é uma coisa que o público gosta muito, eles gostam de ver, é o que a gente faz. E, cara, a gente realmente achou que vocês eram, tipo, perfeitos para estar aqui nessa estreia, né? Tipo, que tem tudo a ver, assim, é a cara do que a gente quer fazer mesmo. Então, obrigada, obrigada por estarem aqui. E, cara, assim, a gente quer ouvir muita coisa de vocês, tem muita coisa que a gente está interessado e tal, mas eu acho que, tipo, a gente já ouviu muito vocês falando de projeto e, tipo, as coisas que vocês querem fazer como parlamentares e tal. E não é isso que a gente quer fazer agora. O que a gente queria entender primeiro é, tipo, quem são vocês? Quem é a Tabata? Quem é o Kim? Tipo, o que vocês gostam, sabe? Tipo, a parte que não está, a parte do backstage, assim. Então, o que vocês gostam de fazer no tempo livre de vocês? O que você faz no domingo? Qual é a sua? Eu como cuscuz. Eu gosto muito de cuscuz, todo domingo eu como cuscuz. Mais nordestinos. Eu sou filha de nordestinos. Eu tenho seis cachorros, então é quando eu consigo mais brincar com eles. Eu durmo bastante de sábado para domingo, porque eu não durmo quase nada. Eu acho que o Kim vai entender, especialmente em Brasília, durante a semana. E eu gosto muito, muito de ler, assim. É coisa de nerd mesmo, é minha maior paixão. E aí, geralmente, eu leio. Às vezes tem encontro do Clube do Livro que a gente tem, arroba nosso lugar de leitura, quem quiser participar. Você estava falando aqui que você é muito fã de Harry Potter. Eu sou muito fã de Harry Potter também. Assim, coração. Eu li também. Eu acho que é isso. E eu sou doida por fazer trilha. Mas é mais difícil com a pandemia, né? Mas tenho lá a minha meta de conhecer todos os parques nacionais do Brasil. Acho que já é bastante informação. É isso. Obrigada. O que você faz no seu tempo livre, Kim? O que eu faço no meu tempo livre? Dormir também é uma coisa muito importante. A gente aprende como vai ficando mais velha a importância. Muita falta. Jogar. Jogar no computador. Dota, tíbia. Ler, mangá, assistir. Voltei a jogar. Está voltando para a moda. Voltou a tíbia? É. Tíbia era em 2000. Jogava em 2000, 2007, 2008. Os anos 2000 estão voltando à moda, né? Então, faz total sentido. E mangá, né? Leu o One Piece e os da temporada também. Anime também acompanhando. E é isso. E já que a tábua setou comidas, eu gosto de sushi com churrasco, que é uma tradição familiar. Eu gosto de sushi e churrasco. Os dois juntos, acho que eu nunca aproveito, não. A gente é um gulinho numa mão com a picanha do outro. Sua família não se sente revoltada com o que fazem com sushi no Brasil? Ou não são tradicionais? Ah, não. Sushi e mangá. Dá uma... Até eu conversei esses dias com o embaixador do Japão, perguntando pra ele sobre isso, né? Ele falou, bom, eu gosto de sushi, né? Essas coisas que eles fazem aqui é o outro. Cara, você falou que você gosta de ler. Qual livro que você, tipo, quer recomendar, assim? Que você, cara, acho esse livro muito legal, leiam esse livro e tal, mas que não tenha nada a ver com política. Caramba, aí ele bugou a cabeça. Mas, não, é porque tudo eu acho que tem a ver com política. Então vai ser mais difícil, mas eu vou tentar citar... Romance, é o quê? É que eu vou falar. Carolina de Jesus, tem a ver com política. Conceição Evaristo, tem a ver com política. A gente tinha uma mandadista, que é a minha autora favorita. Tem a ver com política. A gente terminou... Eu terminei, mas a gente tá lendo no Clube do Livro. É Esclavidão, do Laurentino Gomes. Tem tudo a ver com política. Então minha cabeça bugou um pouquinho. Mas são as coisas, sapiens, que eu amo. Qual é o Clube do Livro, que acho que muita gente não sabe da sua iniciativa do Clube do Livro? O Clube do Livro é arroba nosso lugar de leitura no Instagram. A gente tá com mais de 20 mil pessoas acompanhando. E veio muito da pandemia, assim. A pandemia, por mais que a gente se mate de trabalhar... Eu contei sexta, 13 reuniões, 2 vídeos, 2 artigos, não sei o quê. Você fica muito sozinho, né? Porque é menos abraço, é zero festa e os seus amigos. Então, a gente, conversando com alguns amigos, em maio do ano passado, a gente... Maio foi, criou o Clube. A gente se reúne de sábado pra debater os livros. Gente do Brasil inteiro. A gente vai no Zoom, fechado, sem gravar. A ideia é você se expor, você dizer que discorda. Mas no ambiente de respeito mesmo, assim. Então é maravilhoso. Tem gente do Brasil inteiro. A gente reúne umas 100 pessoas por sábado, desde maio do ano passado. E é muito bom. Muito bom mesmo. E, assim, eu acho que a única regra ali é a tolerância. Tem gente que pensa muito diferente, mas que... E que ama livro, né? E senta pra debater. É bem legal. A gente tá lendo O Escravidão, do Laurentino. É o nosso décimo livro. A gente lê mais ou menos 10 páginas por dia. É o cálculo que a gente faz. Legal. Muito legal. É bem legal. Você indica algum que não tenha ver com o político? Porque a Taba tá fugindo do programa. Eu não consegui. Eu não consegui. Há muito tempo que eu não leio nada não relacionado à política, a projeto, ou a direito também, que eu tô estudando. Mas, de cabeça, assim, que me vem e que eu gostei bastante na época que eu li, era Aragorn. Boa. Eu li Aragorn. E que era de um autor jovem também, na época que fez sucesso. Pena que o filme foi horroroso, mas os livros eram... Eu não vi o filme, não façam isso. Tem uma questão geracional, porque nós três, então, a gente é fã de Harry Potter. Tem uma coisa do que é um pouquinho mais novo que a gente... Tem o 25. Ah, mas eu peguei. Eu peguei. O Aragorn foi o seguinte, né? O Aragorn foi a série seguinte, encantou as crianças da geração. Sim, é verdade. Mas, pra ser justo, eu tenho um irmão um pouquinho mais novo. Foi ele que me recomendou. O Aragorn. Pelo amor de Deus, Harry Potter, na escola pública, pegando a biblioteca. Não, Harry Potter, eu que conheci o povo todo. A Harry Potter, eu tinha a idade dele quando saiu o primeiro livro, cara. É muito especial. É muito especial. Poucas pessoas viveram isso, né? É, não. Uma geração inteira viveu isso, né? Não, mas não vai se repetir mais. Não, sim, é. Foi muito legal. Foi muito legal. O Aragorn marcou. E tem uma coisa que a gente tava falando, a Tabata já falou várias vezes que é flamenguista, né? Que eu sou flamengo, que eu não lembro do time do filme. Vixi, eu acompanho pouquíssimo o futebol. Eu vi nos últimos dias que o time da minha cidade, que eu assistia jogos presencialmente, lá o Primavera de Indaiatuba, subiu pra série A2 agora. Não tava na A2 desde 1987. Qual é o nome do time? Primavera. Indale e Primavera. Inclusive, o Primavera, ele tem... E eu coloquei isso até conversando com o Rica Perrone, ele não acreditou quando eu falei. O brasão dos times do São Paulo é copiado do Primavera. O Primavera é mais antigo. E tem o mesmo brasão. Caralho, vai ver a nota, né? Descoberta, você só faz no podcast do Spotify. Sou chamida do Primavera Futebol Clube, deve estar comemorando agora. O mais famoso do time. Deu um pico nas buscas. É isso aí, é isso agora. Primavera. Muito bom, cara. E você vê futebol, Tava, que você tava falando com o maior ânimo do Flamengo. É incomum, até, né? Todo mundo achando. O homem que não liga tanto e a mulher que é completamente maior. Quebra de estereótipos. Não, assim, eu não me pergunte quem tá escalado agora, etc. Não é a coisa que eu acompanho. Mas eu gosto muito de ver. Tanto o jogo do Brasil quanto do Flamengo. Não tem explicação. Eu gosto. Eu acho do caramba, assim, sentar, ficar torcendo. Eu sou muito, sabe? Meu time é o amarelo, é o melhor time do mundo. E você vai pra briga com os outros. Então eu gosto muito. E eu brincava que lá em casa a gente tem três razões pra ser flamenguista, né? Minha mãe é baiana, meu pai é paraibano, criada em São Gonçalo, no Rio. Meu irmão só que desandou e virou corintiano. Mas de resto, tudo certo. É toda a família, tá? Uma ovelha negra, assim, e tal. Cara, e... Deixa eu ver. Pra onde que vocês viajaram? Que foi, tipo... Inesquecível. A melhor viagem da vida. Um lugar mais legal. Tipo... É, você falou dos parques nacionais. Eu acho que isso é muito legal. É, você falou isso. Que as pessoas nem sabem, né? Que tem... Eu gosto muito de fazer trilha. Eu vou me engabar. Eu faço 30 quilômetros em um dia. Você tá doido. 20 no segundo dia. Com muito gelo. Meu Deus me livre. Não, eu gosto muito mesmo. Deixa eu ver. Cara, no sul, a Parados da Serra e Serra Geral é muito legal. Porque você anda na beira do penhasco. Tipo, é um quilômetro e cem. É muito alto mesmo. E aí, no primeiro dia que eu fui, eu tava com minha namorada. Gente andando e tipo, maior neblina. E aí, você é de boa andando. Aí, a gente foi no dia seguinte e a gente tava na beira do penhasco. E aí, depois você desce e aí fica muito quente e você anda dentro do rio, lá embaixo. Então, é maravilhoso. Melhor chocolate quente da minha vida eu tomei lá. Muito bom mesmo, né? Tipo, uma casinha. Mas é muito bom. E o que mais? Serra do Cipó em Minas. Todo mundo faz. É lindo, assim. Tudo é muito incrível, assim. A água, sete cachoeiras, uma depois da outra, umas pedras gigantescas. A Chapada dos Veadeiros é muito bonita também. E acho que são os lugares mais bacanas que eu fui. Legal. Eu sempre viajei quando era criança muito pra praia do norte do Nordeste, né? Que minha mãe é paraense. E sempre fui também muito pro interior do Pará, principalmente. Santa Isabel, Ananindeua. Tacacaco, poço, açaí, açaí de verdade, né? Não aquilo que o pessoal come aqui. Paraense com japonês? Aqueles sorvete com japonês. Aqueles sorvete de açaí. Açaí aqui... Eu já provei de verdade, mas o sorvete é bom, viu? Açaí com peixe. Com farinha. Com farinha. É, mano, maravilhoso. Mas pode parecer pouco patriótico da minha parte, mas o que me marcou mesmo foi ter viajado pro Japão. Isso realmente foi... Você foi com quantos anos pro Japão? Eu fui... Primeiro ano de mandato. Eu fui com 20... Isso é até ruim na cabeça. 3? 23. E foi um negócio realmente fenomenal. Primeiro que eu me senti confortável. Muita coisa de anime que você queria... Muita coisa. Nossa, pra todo lado, né? A cultura... O governo usa, né? O anime de propaganda. Sério? É, pra... A polícia... Eu já fui pro Japão e eu fiquei chocada com isso. A pastinha oficial da prefeitura era toda desenhadinha e fofinha e colorida. Puxa, sério? Que legal. É, realmente. Eu uso anime em tudo, em comunicação oficial do governo. E a organização, e a educação, né? Que é bom. Até é clichê falar disso. Que é tudo... Eu até tive uma experiência de conhecer o vice-primeiro-ministro. E aí ele me deu de presente um catálogo, assim, cheio de coisas de anime, né? Ele falou, ó, o pessoal aqui do governo viu aí vocês e viu o que você gosta. Aí deu de presente... Você foi recebido como um cidadão ilustre de ascendência de agonera? É porque o ex-vice-primeiro-ministro, né? Agora se mudou o governo, que era o taroasso. Ele morou a juventude no Brasil. Então sempre que vai para o Parlamento Brasileiro lá, ele gosta de receber e etc. E a gente foi na comitiva. E ele entregou e falou, olha... E eu só arranho no japonês, só não sou fluente nem nada. Eu perguntei para o Intep se eu tinha entendido direito. Não é por quê? Eu entendi direito, eu falei, desculpa. Aí ele entendeu, tá pedindo desculpa. Mas ele tá pedindo desculpa por quê? Porque você vai ter que carregar, né? Ele te deu um negócio incômodo. Meu Deus do céu! Esse é o nível de preocupação. Ele tá preocupado porque ele me deu um presente e eu vou ter que carregar esse presente. É uma sociedade culturalmente muito... Muito diferente. Muito diferente dela, assim. Cara, se... Desculpa, eu super... Mudei de assunto aqui, mas é que foi uma parada que me veio, assim. É tipo... Você tem essa coisa, tipo... Ah, sou apaixonado por anime e tal. Tipo, que a gente sabe desde sempre, né? Você colocava isso nas colões da folha e tal. E tipo... Você tá falando que você adora trilha e tal. Que são coisas que, tipo... A gente não vê de vocês normalmente no dia a dia e tal. E aí era uma coisa que eu tava conversando com o Pedro antes. De... De tipo, vocês entraram nisso muito novos, né? Tipo, muito jovens e tal. E assim, a gente ficou falando... Cara, será que eles não tinham, tipo... Outros sonhos, outros planos e tal? Tipo, o que vocês queriam fazer, assim? Se vocês não fossem deputados? O que vocês fariam se vocês não fizessem isso, sabe? Tipo, qual seria... O meu primeiro sonho era ser lixeiro. Lixeiro? É. Porque eu gostava... Primeiro que... Duas coisas que eu gostava. De ficar acordado até mais tarde. Eu via que os lixeiros ficavam até de madrugada. E de correr. E eu me imaginava o pessoal correndo. Falar pra minha mãe. Eu queria... Eu tinha até pedido uma festa de aniversário com temática de lixeiro. Sério? Mas tem... Eu já vi umas crianças que adoram garia e o pai leva pra porta. O cara... Eu ia, cumprimentava. Ela queria ser lixeira porque ela queria andar no caminhão. Era o sonho dela. Eu acho muito diferente. Mas eu não consigo distanciar do quão dura é o trabalho, sabe? Ah, sim. Mas acho que criança não tem essa cabeça. Você tinha quantos anos nisso? Eu tinha oito, sete. E logo depois de querer ser lixeiro, eu quis ser policial. Só que aí meu pai me levou pra um posto de polícia. Ele falou, você quer ser policial? Beleza. Chegou pra posto de polícia. Conheci a polícia e tal. Aí ele me levou pro posto. Eu fiquei... Desculpe os policiais. Eu sei que não é... Não é a regra e tal. Mas foi a imagem que ficou pra mim na infância. Tava um policial assim, meio gordo, assim, largado com o pé em cima da mesa. Com uma TV meio churiscada, vendo jogo de basquete. E com alguma coisa tão gordurosa que deixava o papel transparente. Não era um donut, não. Não era alguma coisa gordurosa que ele tava comendo. Aí eu falei, meu Deus, eu pensei que a polícia era correr atrás de ladrão. Eu fiquei traumatizado com aquele posto de estrada que meu pai me levou. E aí desisti. Aí depois eu pensei, programador. E aí eu fiz o técnico de processamento de dados no Cotil, Colégio de Técnico de Limeira da Unicamp. E me informei do processamento de dados. Só que aí depois eu me interessei pro político. Entrou nessa. Você, a gente sabe que você... É, eu queria ser cientista. Enfim, eu sou doida por astrofísica, cosmologia. Não tem nada a ver com astrologia. Só pra deixar bem claro. Não entendo nada. Não me perguntem. Eu sei. É escorpião. Mas eu não entendo. A ascendente aí já complica demais essas coisas. Mas enfim, respeito. Eu só realmente não entendo nada. Então eu queria ser cientista. Só que eu acho que era muito mais pelo que a ciência representou pra mim. Que é parecido com o que os livros representaram. Quando eu era pequena, enfim, eu cresci num contexto muito complexo. Meus pais ocuparam um escadão público. Por muito tempo era lona. Quando chovia a gente tinha medo. Aí vinha a fiscal da prefeitura. Minha mãe de arista. Meu pai dependente químico. Era muita coisa que a gente sabe que é a regra na periferia. Só que é muito difícil pra uma criança. Quando a escola não fala sobre saúde mental. Nos fala sobre desigualdade. Nos fala sobre tudo. Então quando eu comecei. E eu aprendi ali numa escolinha de freira. Foi minha primeira bolsa de estudos. Custava 30 reais. Aí a mãe conseguiu a bolsa pra gente. Eu achava que nos livros eu podia escapar. E aí quando eu fiz a Olimpíada de Matemática. A UBMEP. Eu achava que aquilo era a minha escapatória. E aí quando eu fiz a Olimpíada de Astronomia. Comecei a estudar o Universo. Era a minha forma de escapar. Então pra ser sincera. Eu não sei se meu sonho era ser astrofísica. Cientista. Porque eu não sabia o que fazia um cientista. Sabe? Mas era como se fosse a minha tábua de salvação. A minha forma de escapar. E aí quando eu fui pra faculdade. Que enfim. Já tinha perdido meu pai. Já tinha perdido vários amigos. Aí eu entendi que eu não queria. Aquele mundo de trabalhar no laboratório. Que eu queria era trabalhar com as pessoas. Com educação. Então eu queria ser astrofísica. Mas eu acho que eu não sabia muito o que era astrofísica. E aí talvez um pouco mais recente. No ano que a gente se candidatou. Eu fui muito relutante. Eu comecei a dizer ao povo que eu era candidata em julho. O que é um grande absurdo. Assim. Muito próximo da eleição. Porque enfim. Eu achava que não era pra mim. E por aí vai. E antes disso. Meu plano era aplicar. Talvez o Pedro saiba. Um mestrado em economia. Que assim. Eu gosto muito de economia. Mas eu me formei em ciência política. Mas fiz econometria. Gosto de matemática. E aí eu tava assim. Já pesquisando. Mestrados e doutorados em economia. Que eu ia aplicar. Etc. E aí veio a loucura da candidatura. Minha vida foi roubada de mim. E estamos aí. Há dois anos e meio lutando. Mas é isso. Tem até uma curiosidade. Que eu fiquei. Quando você contou a história. Você já contou a sua história em vários lugares. Você tem uma origem bastante humilde. Em certo momento você começou a fazer essas Olimpíadas. De várias disciplinas. E começou a ter muito sucesso. Até parar em Harvard. Quem foi esse professor que chegou e falou. Pô. Faz essas coisas. Você tem talento. Deve ser uma pessoa muito marcante na sua vida. Tem alguns professores. Mas é engraçado que os que mais me marcaram. Não foram os que foram e falaram. Faz isso. Mas foram que viam algo em mim. Que eu não conseguia ver. E aí. Vou misturar dois temas. Tem a minha professora Simone. Que é da escola estadual. Professora Isaltino de Mello. Fim a professora de matemática. Ela super incentivou a gente a fazer a Olimpíada. E foi super importante. Só que eu acho que o que. Mais assim. O que eu me lembro dela. Não é isso. Ela olhando pra mim. Eu era muito tímida. Eu achava. Afim. Era tudo tão complicado. Eu não sabia explicar. Eu era muda. Chamava minha mãe na escola. Pra dizer que eu nunca ia conseguir falar em público. Falava meu nome. Eu ficava vermelha. Assim. Eu achava que eu tinha muitos problemas de relacionamento social. Porque eu era muito tímida. Porque eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Então. O que me marca nela. É que ela olhou pra mim. E muitos professores não olhavam. Assim. Porque eu era realmente muito quieta. Muito, muito. E aí. Quando eu fui pra etapa com bolsa. O que me marca mais. São os professores. E o pessoal da escola. Mesmo os que não eram professores. Que olharam pra mim. Que perceberam que eu ia com fome. Que perceberam que eu não tinha o dinheiro da passagem. Alguns dias. Uma etapa pra quem não é de São Paulo. É uma excelente escola daqui. Uma escola particular muito boa. Que me deu bolsa. Então é doido. Assim. Eu não tenho tanto memória de. Eu tenho o professor Tiago. Professor Rubens. Professor Ricardo. Tem vários que. Professor Carlos. Que me incentivaram. Mas o que me marca deles. Não é tanto incentivar o estudo. É que eles olharam pra mim. E conseguiram arrancar de mim uma coisa que eu não ia conseguir dizer. E tem até uma coisa que. Talvez a Dani entenda um pouco mais. Eu nunca me senti boa no que eu fazia. Que é absurdo. Sabe assim. Poxa. Eu fui pra cinco competições mundiais. Você tem forma de gênio na internet. Todo mundo vai botar aí. Não. Tem crânio. Mas eu acho que esse tema é importante. Assim. Porque. Poxa. Eu ganhei mais de 40 medalhas. Eu fui pra cinco mundiais. Eu dava minha vida nas Olimpíadas. E eu juro pra vocês que eu nunca me senti boa naquilo. Nunca. Nunca. Eu sempre. Assim. É triste. Pra mim é triste. O ponto acabou. Por quê? Porque era piadinhas. Porque. Eu tinha que ficar provando que eu era melhor do que os meninos. Sabe. Mesmo sabendo. Porque era questionada. Pelo lugar de onde eu venho. Então assim. Eu olho pra essa época da Olimpíada. E eu não penso assim. Ah. Um professor que foi e falou que eu era boa em matemática. Eu não acreditava. Mas pessoas que me viram. E isso delas olharem pra mim. Me deu a confiança pra tentar. Mesmo achando que eu não era boa. E eu. E eu acho que é triste. Assim. Eu quero que nossas meninas. Se considerem muito boas no que elas são. Sabe. Foi uma volta. Mas pra explicar. Que não é muito assim. Ah. Faça física química. É. Cara. Eu vou te ajudar. Aconteceu o que com o seu pai? Tá aqui o dinheiro. Não sei o que. Legal. Então é. Incrível. Incrível. E a. Ok. Beleza. E aí vocês. Entraram nessa loucura. Nesse turbilhão. Que é essa vida de vocês. E assim. Duas pessoas muito jovens e tal. Não sei o que. O que vocês esperavam. Tipo. Do congresso. Pô. Fui eleito. Tô indo pra lá. O que vocês achavam que ia acontecer? Como é que vocês achavam que ia ser isso? Eu sempre tive uma imagem. Principalmente pela minha proximidade com o congresso. Na época do impeachment. Eu sempre imaginei uma coisa muito emocionante. Todo dia. Toda hora. Um negócio. Plenário lotado. Todo dia o impeachment. É. Exatamente. Tinha na minha cabeça todo dia. Pela minha mãe. Pela minha avó. E um negócio emocionante todo dia. E você vê que tem muita coisa burocrática. É engraçado que eu tenho outra leitura do impeachment. Pra mim era aquela emoção. E juntava os deputados. E tinha reunião. E tinha coletivo. E aí você tinha um embate no plenário. E você tinha uma manifestação. E logo depois. Enfim. Era uma sucessão de acontecimentos históricos. E aí você vai ver o dia a dia do congresso. É uma coisa muito menos emocionante. E mais burocrática. E você tem a frustração do início. De você entrar e não conseguir fazer tudo o que você quer. Que é natural. Se cada deputado entrar e fazer tudo o que você quer. Você estava elegendo o ditador. Não estava elegendo o deputado. Mas tem esse negócio de você querer e tal. E você pegar várias comissões ao mesmo tempo. Você querer entender de tudo. Porque deputado. Quando você quer. Nunca acaba o seu trabalho. Você sempre pode se interessar por outro tema. Tem um sujeito que. Ah. A associação aqui de hidrelétricas. Quer conversar com você sobre a lei de barragens. Ah. Tem uma associação de oficiais de justiça. Que quer conversar sobre prazo. E aí você quer entender sobre todos os assuntos. Quer participar de todas as comissões. E quer entender profundamente cada um daqueles projetos. Que está em cada uma daquelas comissões. E você não consegue. É humanamente impossível. Muitas vezes até. Um erro que eu cometi no primeiro ano. Foi pegar a comissão no mesmo horário. Duas, três comissões no mesmo horário. E aí eu ficava doido. Porque esse dia ia ocorrendo no plenário pro outro. E ficava esgotado. E chegava numa hora que. Simplesmente eu não acordava. Um final de semana. E aí ligava um desesperado achando que tinha morrido. Erro de novato. De querer abraçar o mundo. Eu lembro que eu conversei uma vez com você. Quando você estava entrando no cargo. E teve ali uma questão do. De. Estavam falando que você estava faltando muito a comissão. Aí você falou. Meu Deus do céu. Eu peguei muito mais comissão do que você conseguiu. E chega na internet. O pessoal só bota a falta. Exatamente isso. Simplesmente foi tudo que me oferecia eu pegava. E aí eu sempre achava que era uma oportunidade. Quando vem o líder partidário com um discurso muito sedutor. Temos uma vaga no partido. Em tal coisa. Em tal comissão. E na final. A gente tem outra relação também com o partido. Mas vai falando aí. E no final das contas. Você era bucha de canhão nas comissões. O partido precisava cumprir aquela cota. E aí te colocava lá. Não pra você ter uma atuação especial. E etc. Mas porque. Precisava indicar alguém pra instalar a comissão. E aí. E aí eu acabei pegando de tudo. E votando desde. Colocar no código de defesa de consumidor. Que embalagem de sabonete. Precisa ter. Disque 190. Até. Licenciamento ambiental. E aí eu fiquei doido. E no segundo ano de mandato. Que eu comecei a melhorar. Só que veio pandemia. E aí. Bagunçou toda a lógica do parlamento de novo. Pandemia bagunçou a lógica de tudo. Do mundo. Tudo. Deixa eu dar um aviso aqui. Pra galera que tá assistindo. Se vocês quiserem mandar perguntas. A gente tá aceitando perguntas do público. A gente vai ler depois. Tá bom. Então. Mande perguntas pros dois. Mande perguntas. Enfim. Do que vocês quiserem. Fiquem à vontade. E aí retomando. Foi assim pra você. Você tipo. Tinha uma expectativa completa. Meio diferente. É. Mas é engraçado que. É como se fosse. Não oposta. Mas a gente tava enxergando de ângulos diferentes. Talvez. Eu tinha uma visão muito negativa da política. Não é à toa que. Enfim. Eu não cresci. Sonhei em ser política. Eu não demorei. Eu queria ser candidata. Cara. Na minha comunidade até hoje. Tem compra de voto. Sabe. São três figurões. Que dividem a comunidade entre si. E acham que. Que são donos dali. Isso não é inspirador. Pra quem é mulher. Pra quem é de escola pública. Você liga a TV. É um bando. Assim. De um homem branco. Rico. Muito mais velho. E eles têm todo o direito de estarem lá. Mas eles não são um todo do Brasil. E aí você vê escândalos de corrupção. O impeachment. Eu me lembro de assistir da faculdade. Chorando. Assim. Pra mim foi muito triste. Ver aquelas pessoas falando aquilo. E fazendo tudo. Enfim. Que pra mim era um grande absurdo. Então. Sabe. Pela mãe. Pelo não sei o que. Ela era o meu filho. Sabe. Só isso. Não é motivo pra você votar. Então eu acho que eu tinha uma visão de algo muito pesado. Assim. Muitos de quem. É acostumado com o cara que compra voto. Sabe. Não é inspirador. E aí eu acho que. Uma coisa positiva que eu tive quando eu cheguei lá. É que eu encontrei bons parceiros. E eu acho que eu contribuí. Pequeno. Mas contribuí. Pra uma coisa de nova política que não foi positiva. Porque essa onda de nova política. Elegeu pessoas que. Tem práticas da minha tataravó. Eu brinco. Sabe. Bolsonaro. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. E aí. Tem muita gente que tá lá um tempão. E tem as vezes que o Kim vai concordar. Que faz um trabalho bacana. E tem gente que chegou agora. Que faz coisas muito bizarras de erradas. E aí eu acho que foi esse aprendizado da boa política. Sabe. Tem gente séria na esquerda. No centro da direita. Mais velho. Mais novo. Eu tenho bons parceiros na pauta da educação. E a gente vai discordar absurdamente em pautas econômicas. E talvez discorde muito em pautas de mulheres. E tá tudo bem. E eu sei que nessas causas. Na pauta ambiental. A gente pode avançar junto. Então. Essa foi uma coisa muito positiva. Acho que é uma coisa negativa. Eu não tava esperando que a polarização se mantivesse naquele nível. Porque pra mim. Tipo. A campanha foi violenta. Mas ia acabar na campanha. Sabe. Aí pra mim foi uma surpresa bem negativa. Assim. Surpresa. Fui vendo. E também eu não esperava que fosse tão violento. Assim. Eu não esperava. Que eu ia receber as ameaças que eu recebo. Os xingamentos. As ofensas. Que eu ia ter que andar com escolta. Sabe. Assim. Que absurdo. Que eu ia ter uma. Polícias que monitoram. Que tão dizendo sobre mim. Não sei o que. Isso é muito bizarro. Que eu ia ter esse tanto de processo. Então. Acho que essa foi a parte. Que bom que eu não sabia. Porque eu acho que eu não teria entrado. Mas foi. Uma coisa ruim. E sei lá. E eu não tive muito espaço do partido. Né. Eu tô há um ano e meio sem partido. Então. Cada vaga em comissão. Cada relatoria. Cada projeto. Foi com muito esforço. E fazendo muita relação com as pessoas na Câmara. Então. Acho que foi uma coisa um pouquinho diferente também. Não. Enfim. Não tem um partido. Né. Há um ano e meio. Então. Acho que isso é aquele negócio que a gente tava falando do sistema. Né. Ah. A gente até. A gente até ficou pensando aqui o que falar. Acho que a maioria das pessoas. Principalmente quem não é tão ligado à política no dia a dia. Falar. Ah. O problema da política é que se botar a gente jovem e bem intencionada lá. O sistema não deixa fazer o bem. E o sistema não deixa as coisas irem pra frente. Só que ninguém fala que é o sistema. O que é o sistema? É. Eu discordo. Eu acho que o sistema atrapalha pra caramba. Assim. Vamos ver até se eu quem concorda. Mesmo a gente fala isso há um tempão. Tem três tipos de renovação. De questionamento. De chacoalhão que você pode dar. Pessoas. Ideias. E práticas. Cara. Na hora que chega um jovem. Uma mulher. Um negro. Qualquer pessoa aqui é diferente. Que não tava lá representada. E se incomoda. Porque quem tá lá há mais tempo se sente ameaçado. Então acho que tem um sistema nesse sentido. Não é à toa que eu recebo ameaça. Que eu sou xingada. Que falam da minha vida. Do meu corpo. Etc. Porque tem uma galera ameaçada com o que isso representa. Seja a juventude. Seja ser mulher. E por aí vai. E é muito pior pra quem é negro. Etc. Tem essa questão das ideias. Eu tenho muito embate com isso. E o Pedro. A gente fala bastante sobre isso. Porque eu cheguei e eu falei. Olha. Eu sou progressista. Minha luta principal é contra a desigualdade. Mas eu tenho uma visão econômica moderna. Mas eu quero fazer conta. Mas eu sei que a responsabilidade fiscal é um caminho pra responsabilidade social. E aí tem um sistema que tá posto. Que talvez não seja o que as pessoas estejam dizendo. Que é. Não. O mundo é dividido entre esquerda e direita clássicos. Não existe essa de você se colocar no campo da esquerda. E você não seguir a pauta de não sei quantas décadas. Sindical. Etc. E tal. Então tem esse sistema também. Tenta de dar paulada. No meu caso é paulada mesmo. Pra ver se você entra em uma das caixinhas. Seja da esquerda ou da direita. Política é como se fosse caixa de bombom. Você é obrigado a comprar tudo. É. E a galera se... Mas tem um terceiro sistema. Que eu acho que é desse que as pessoas estão falando quando elas falam. Que é o sistema das práticas. E aí o que eu queria ouvir o Kim. Assim. Eu não topo o negócio. Eu não venho. Nunca fiz um voto que não fosse por convicção. Nunca aceitei um centavo do governo. Nunca mudei um voto por causa de nada. Assim. Que não fosse meu estudo e minha convicção. Então. Eu tenho convicção que eu não sou convidada pra várias conversas. Que é o que eu queria te ouvir. Assim. Tem conversas que eu posso participar. Desde que a minha atuação não vá influenciar. A maracutaia que tá sendo feita no relatório. E tem conversas que eu sei que eu não sou chamada. Mas tá tudo bem. Porque se eu fosse chamada. Eu iria denunciar o que tava acontecendo. Então nesse sentido atrapalha. Eu não acho que tira a nossa luta. Mas tira a gente de alguns espaços. E é uma escolha que a gente faz. Acho que vocês dois tem várias semelhanças grandes na trajetória. Enfim. São da grande São Paulo. Não vieram da elite. Muito longe disso. Enfim. Várias. Agora tem uma semelhança particular que com seis meses de mandato. Vocês tomaram decisões difíceis. Que meio que mudaram a vida política de vocês. Você ali na votação da reforma da Previdência. Quando houve uma divergência com o Ciro. E o Kim. Que foi ali quando teve a manifestação dos bolsonaristas favoráveis. Que era em tese favorável a reforma da Previdência. Na sua visão na época. Você dizia que era uma manifestação autoritária. Enfim. E você rompe ali. O MBL perde dezenas de milhares. Em quantos seguidores vocês perderam? Vocês foram de quanto pra quanto? Ah. Perde uns 300, 400 mil. Em todos. Vocês não tiveram medo? Assim. Tipo. Vocês viram aquela situação. Vocês mesmos assim. Viram aquela coisa real. Vocês mesmos assim. Decidiram comprar essa briga. E tomar porrada. A Tabata falou de decidir por convicção. Daquilo que você acredita. E justamente por isso. Não ser chamado pra negociar cargo. Pra negociar emenda. O sistema deixa? O sistema não dificulta? Eu besoamente. Deixa no sentido das palavras que a gente recebe. Aí vocês avaliem se tá deixando ou não. Eu acho que o... Tem uma visão. Tem uma visão geral na sociedade. De sistema que eu discordo. Que é o quê? Que tem uma estrutura em Brasília montada. E que se você não entra num esquema pra você ser ladrão. Você não consegue fazer nada. Isso é mentira. Não é esse o sistema na sua visão. Não. Não tem um sistema que... Ah, mas se você não roubar junto vão te matar. Não. Isso não existe. Concordo com isso. As pessoas têm uma visão comum de ar. Entrou e aí... E outra visão que as pessoas têm é de que o sujeito entra... Que eu discordo. Não sei a visão da Tabata. Mas de que... E eu combato muito essa visão. De que um sujeito entra bom. Chega no Congresso Nacional. E vira ruim de alguma maneira. Ele já entrou ruim. Já fez mal. É, o sujeito sempre foi canalha. Ele só ganhou um mandato. Com 4% de 100%. E começou a exercer o poder com aquele caráter dele. Mas a trajetória dele de trás já dava pra você saber. A maior... Vamos dizer... Composição do sistema, né? Uma grande desvantagem que a gente tem pro Brasil na composição do Congresso Nacional. A gente tá num país pobre. Num país pobre, pouquíssimas pessoas sabem qual é a função de deputado federal. E a maior parte das pessoas dependem de obras públicas nas suas cidades pra ter acesso a serviço público. Logo, a maior parte do Congresso Nacional não é composta por gente que tenha grandes convicções. Que defenda grandes ideologias. Mas é por gente que consegue levar mais dinheiro pra sua cidade, pro seu bairro, pro seu estado, etc. Que é o vereador de Brasília. É, que é um cara que... Justamente por não ser eleito com uma bandeira. A gente, até certo ponto, o nosso voto é até... O nosso eleitor até nos obriga, entre aspas, a tomar certo tipo de voto. Porque a gente tem uma convicção e tem uma bandeira e é eleito com aquela bandeira. A gente não tem uma margem pra falar, olha, eu vou negociar esse negócio aqui que eu consegui... O nosso eleitor sequer aceitaria isso. A gente votar diferente da nossa convicção. Você tem um compromisso com o eleitor primeiro, né? E o sujeito não, né? Ele tem um compromisso com o eleitor primeiro. Só que o eleitor dele não quer saber de convicção. O eleitor dele não quer saber como ele vota. Que é os caras que andam comprando voto na missionária até hoje. Que é a maior parte das pessoas que entram no plenário, olha pro painel de líder, vê como o líder votou e vota igual. E não sabe o que tá votando. Que, infelizmente, é a maior parte do Congresso. Ou vê se o governo depositou no seu município e vota também. É, exatamente isso. E aí, sobre a pergunta de... Você não pensou? Eu não sei estar diferente, assim. E eu acho que tem uma coisa que eu sou muito grata a Deus. Eu tenho um caminho alternativo à política. E foi a educação que me deu isso. Se um dia eu não for eleita, ou não quiser mais estar aqui, eu fiz faculdade, sabe? Isso a educação me deu. Meus professores me deram. Vou seguir outro caminho. Eu acho que tem muita gente que, assim, depende de tal maneira da política que não consegue ver um caminho alternativo. Então, pra mim, é estar na política com as minhas convicções, levando paulada, ou estar fazendo outra coisa. Não é estar na política certo ou errado, entendeu? E eu acho que é um pouco assim, tipo... Sim, exatamente. A política não é um fim em si mesmo. É. Se eu não conseguir cumprir o meu objetivo na política, vou lutar de fora, como eu já lutei por tantos anos. E cá pra nós, o PT na época do impeachment foi muito mais pesado do que os bolsonaristas depois que eu... Depois da minha briga com eles ali no 26 de maio de 2019. Que com o petista eu fui atropelado, tomei garrafada na cabeça, sangrei, tomei processo... Eu não tinha botado esse assunto mais na frente, mas tem um assunto que eu queria muito falar com você, que é março de 2016. Você conseguiu um feito que é bem incrível, né? Acho que a Tabata tem uma história que é de cinema também, mas você foi o símbolo da maior manifestação democrática já realizada no Brasil, quando tinha 20 anos. Quando tinha, não, não tinha nem 20. 2016 tinha... Era 20, 19. O que é que foi aquilo pra você? O que é que era aquela época de sua vida, assim? Como é que... Você imaginou? Como é que foi? Como é que você virou do nada? Você é capa de todos os jornais, maior manifestação da história do... Ah, eu só tava vivendo. Eu não tava parando muito pra analisar, não. Tava no olho do furacão e falando que temos que continuar, temos que seguir, temos que conseguir e... Mas nunca... Você largou a faculdade no fim de 2014? Larguei a faculdade de economia. Começou a se dedicar em MBL. E aí eu larguei em 2015, né? E aí em 2016 eu voltei pra estudar Direito, né? Que foi justamente... A primeira lei que eu li foi a 1079, do impeachment, que foi a que fez eu me interessar pra estudar Direito e tal. E... E que me faz interessar hoje até... Ah, você trocou no debate do impeachment? Durante... Fiquei em 2015 só no MBL, só na militância. Aí em 2016 eu voltei pra faculdade. Sim. E que é o que eu quero seguir também. Fazer mestrado, fazer doutorado, dar aula, abrir escritório. Eu tenho vontade. Mas era um negócio meio surreal, né? Porque eu tava fazendo caminhada pra Brasília, acampando na frente do Conhecimento Nacional, tomando o espelho de pimenta da Polícia Legislativa. Até dou risada com os policiais legislativos. Ah, você já me bateu. E quando foi que você teve noção? Aquela semana antes de... Qual foi aquela de março? Foi 15 de março? Foi... 15 de março foi 2015. Foi 16 de março de 2016. 16 de março de 2016. Em algum momento ali você começou a sacar putz, isso tá muito grande. Ah, no meio. Quando você olha pra polícia um de um lado e do outro, não dá pra ver o fim. E quando você começa a receber mensagem de que... Pra mim o que assustou... Foi no dia, então. Foi no dia. Você não imaginou que ia superar direta já. E porque foi... E porque foi o... Naquele dia... Aquela foi a única manifestação que a gente tinha um método de... De contagem de manifestantes próprio. Porque a gente tava naquela briga de... Narrativa... Ah, a polícia militar fala um número. A imprensa fala outro número. E aí a gente dá um número próprio de orelhada. E aí foi a primeira que a gente fez uma parceria com a empresa israelense de... Rastreamento celular. Rastreamento celular. Que aí via... E aí que a gente recebeu um milhão, seiscentos mil pessoas. Inclusive ocupando... Que era a primeira vez que a manifestação você não conseguia entrar na Paulista, né? Tava começando a ocupar as que passavam. As paralelas. E... A paralela não. As transversais. As transversais. E... E aí é que a gente ficou meio, tipo... E foi a manifestação que a gente levou os políticos, né? Que a gente tava também naquele receio de... Que a gente levou. A gente levou o PPS. Eu lembro do Roberto Freire na Paulista, deputado, discursando. Eu sou comunista! Foi nessa que o Aécio foi expulso. Foi essa que o Aécio foi expulso. E aí o Roberto Freire falando... Eu sou comunista! Aí um silêncio sepulcral. E voto pelo impeachment! Mas aquela... Eu até fui, você falou das transversais. Eu tava até brincando com o pessoal quando a gente fazia a pauta. Eu sou treinado com o Carnaval do Salvador. Então eu sei o que é a aglomeração. Desde pequeno eu vou... E era muito maior. Era muito maior. Em que momento daquela... Foi o Bessias, né? Em que momento daquela semana você falou... Putz, isso tá ficando... Eu acho assim, que não foi a semana... A gente tinha... Olha o histórico que a gente tinha, né? Final de 2015, a gente tinha tido um banho de água fria, né? Toda a imprensa dizendo que não ia acontecer impeachment nenhum. Porque quando tinha acontecido... Tinha acontecido uma coisa que foi o julgamento no Supremo decidindo o rito do impeachment. O Supremo decidiu que não ia seguir a lei, o mesmo procedimento do Collor. Que o Senado ia votar também a admissibilidade. Então a Dilma só ia ser afastada depois de ter votado no Senado. E não depois de se afastar na Câmara. Aí tava um sentimento de... Putz, o Supremo derrubou, a bota voltou. Fevereiro teve a prisão do João Santana. Aí na prisão do João Santana é que a gente falou... Reaqueceu. Tem uma esperança voltou e a gente consegue trazer mais gente pra manifestação e etc. Foi aí que a gente começou a falar... Pra falar pros políticos irem até lá. E a gente saiu só do incentivo negativo. Que até então a gente só batia. Era vocês da MBL que faziam a interlocução política? É, com a MBL. E era justamente por isso que a gente levou a fama de mais sujo, digamos assim. Porque o Vem Pra Rua não fazia isso. O Revolta Zona não fazia isso. E por isso que a foto mais usada é a foto que eu dou a do Cunha. Quando a gente protocolou o pedido de impeachment. Que era o MBL que fazia a maior parte dessa interlocução. E daí que a gente levou os políticos naquele dia. É que a gente tava tenso também. Porque a gente sabia que precisava dos políticos fazer impeachment. Mas ao mesmo tempo era muito impopular. Mas deu certo. É, muito impopular. O Bahia se literalmente foi expulso. Como é que você via isso? Qual era a tua visão desse momento? Você lembra de quando você tava nesse dia do protesto? Eu tava na faculdade ainda. Tava terminando Harvard. E como eu falei pra vocês. Eu não era ligada em política. Porque não era pra mim. Ponto final. Acabou. Então mesmo tendo feito ciência política. Meu foco era educação pública. Quando eu voltava pro Brasil era pra trabalhar em Sobral. Trabalhar em Salvador. Pesquisa em educação. Agora, eu olhava pro que tava acontecendo. E tinha um sentimento muito grande de que aquilo não ia acabar bem. E aí, tipo. É fácil falar olhando pra agora, né? A nossa memória dá vários nós. Mas eu fui aluna do Levitsky, na faculdade. Inclusive, foi ele que me fez... Foi um grande pessoal que me incentivou a mudar de curso. De astrofísica pra ciência política. E aquilo me dava uma tristeza, assim. Era um sentimento, sabe? Eu não vou ter nadinho. Se o diploma é príncipe. Porque lá você faz dois, né? É. Meu major é ciência política. E meu minor é astrofísica. Mas era invertido antes. E aí, trocou. Então, o sentimento que eu tinha enquanto cidadã. Que não era alguém que atuava politicamente. O acredito não existia. Tipo, eu era uma cidadã que queria trabalhar com educação. Ponto final. Era que aquilo ia dar merda. Assim. E eu olhava pros parlamentares falando. E eu falava. Essa galera não me representa. Que tristeza, sabe? E meu único voto no PT foi na última na Haddad. Então, eu não tinha votado na Dilma naquela eleição. Mas ainda assim. Eu não conseguia achar que aquele processo fosse correto, sabe? Ou fosse justo. Ou fosse bom pro país. Pra mim, era uma manobra de gente que ia se dar bem com o que fosse acontecer depois. E era isso, assim. Um sentimento de tristeza. Eu olhava e falava. Caramba, esse é o Congresso? São essas pessoas que vão assumir o poder? Estão dizendo que é por causa da corrupção. Mas olha quem tá chegando aí. Então, era tristeza. E talvez. Que é o que cabe. Alguém que acompanhava como um cidadã, né? Eu fiquei com curiosidade aqui. Pra mim, era oposto. Era justo, correto e bom pro país. Em todo o processo, eu imagino que pra você era oposto, claramente. Mas aquele dia da votação do confete, você olhou e falou que, tipo, putz, esses caras tão sujando a imagem. Ah, sim. Mas super queima filme, né? O que depois foi o mesmo. Era o Vlad, o cara do confete. Que depois foi o mesmo que fez aquela tatuagem do Temer e tal. Uma figura caricata. Aquele discurso, né? Do Congresso. Era queima filme, mas a gente tava no... O que vem pro impeachment é voto, tá bom. E a gente tava comemorando na época que tinha muita gente do PSB. Que tava começando... A gente tinha aberto mão do nosso próprio impeachment pra apoiar do Helio Bicudo, justamente pra ele ser mais palatável pras esquerdas, né? E o que permitiu que o PPS e que parte do PSB votasse. Que depois todo mundo foi expulso, né? Mas parte do PSB votasse. E, então, a gente tava no... Meu, é voto? Não quer nem saber de quem que é. É voto pro impeachment. É que vocês foram convencer o pessoal lá. Então, pra você, era outro clima. Mas, assim, você tinha essa visão de, tipo, isso aí não vai ser legal, vai dar merda e tal? É, assim, gente. Não espero uma resposta super elaborada. Porque, de novo, eu era zero ligada em política, assim, esquerda, direita, esse debate. Eu queria mudar a educação pública brasileira e trabalhar por esse ponto, acabou. Mas eu via... E eu tinha aquela visão... Eu acho que a política fisiológica sempre pegou muito mais pra mim do que a esquerda e direita. Tipo assim, na minha campanha, eu sempre conto a história que é importante. O companheiro da minha mãe, Tony Sergipano, maravilhoso, Mônica São Vicente, virou pra mim e falou, o que é essa tal de esquerda e direita? Hoje eu entendo que meus ideais se encontram no campo da esquerda, mas que eu tenho um alinhamento muito mais próximo à esquerda americana, europeia, do que à esquerda brasileira. Enfim, não vou nem listar minhas discordâncias com a esquerda brasileira. A tradicional, né? Porque tem muitas esquerdas. Agora, então... Se você quiser falar desse assunto, fica à vontade. Inclusive, as redes sociais adoram perguntar, Tabata Amaral é de esquerda? Ah, não. Enfim, eu me considero dentro do campo de esquerda. Eu me considero progressista. Agora, minha visão econômica é moderna. Pode chamar de centro também. Eu gosto de fazer conta. Enfim, eu tenho uma responsabilidade fiscal. E por aí vai. Mas eu acho que é importante dizer isso. Pra mim, não era a questão de esquerda ou direita que pegava na política. Porque esse não é um debate da periferia. Essa é uma coisa que ficou mais comum agora, gente. Ninguém na minha casa falava sobre isso. Se você me perguntasse se eu era de esquerda ou direita, eu não saberia dizer. Mas hoje eu entendo que meus ideais de combate à desigualdade cabem nesse campo. Mas que eu defiro de muita gente desse campo. Agora, lá atrás, o que pegava era esse fisiologismo, sabe? É a pessoa que cresceu, eu ia falar os nomes, né? Com fulano A, B, C e D, comprando voto na minha comunidade. Então, eu olhava pra Brasília e era isso que eu via. Não era a luta da direita contra a esquerda, do bem contra o mal ou vice-versa. Era essa galera, tá dando essa manobra toda, porque vai ganhar dinheiro. E vão assumir o poder, porque vão ganhar mais dinheiro. Então, era aquela imagem daqueles votos esdrúxulos, sabe? Ridículos que ficavam na minha cabeça. Eu não conseguia celebrar aquilo. E aí, hoje, eu tô em entendimento que foi ruim, sim, pra democracia. Que a gente começou, de novo, discípula do Levitsky, né? Que a gente começou a descumprir várias regras informais que fazem parte da democracia. O governo foi eleito. Você derrota o governo na próxima eleição. De novo, não votei na Dilma. Mas, sabe? Acho que misturava, assim, como eu tava longe da esquerda e direita, de alguém que, como cientista política, achava que era da merda. E alguém que, como cidadã, achava que era só, estou tirando você e colocando outro pra ganhar mais dinheiro. Então, quando eu vi aqueles vídeos, eu falava, tudo querendo ganhar dinheiro. Tudo corrupto. Tudo não sei o quê. E isso doía, sabe? E aí, tanto que eu, no meu idealismo, defendia que você tivesse a cassação da chapa Dilma Temer e novas eleições. Qual a chance, né? Mas eu, como idealista estudante, achava que seria o melhor caminho. Porque, pra mim, o problema era. Então, era corrupto. Aí, querem tirar pra botar o mais corrupto, porque os corruptos não estão ganhando dinheiro o suficiente. Não sei se é muito disruptivo. Mas, é como eu via. Como alguém que tava dentro de fora. Eu acho que tinha muita gente com uma visão mais ou menos assim, né? Que era, tipo, oportunismo e tal. É engraçado que essa tese da cassação era justamente que a gente batia no Aécio, que ele defendia a cassação da chapa. Só que ele sabia que não ia acontecer. Como a gente sabia que não ia acontecer. A chapa não tinha obrigação de saber, porque ela tava acompanhando de longe. Eu achava que tinha chance. Mas a gente batia nele justamente porque era o subterfúgio. Mas por que não tinha chance? Por que era impossível assim? Por que era impossível? Porque você não tinha voto no TSE pra isso. Por exemplo, eu acho que há fortes indícios de que Bolsonaro fez muito amarelo que tá na campanha. Qual a chance de acontecer alguma coisa com ele? Hoje eu tenho esse entendimento. Mas lá atrás eu achava que o mundo era mais bonito. Por assim dizer. Toda uma inocência. É a idade também. É a idade. É a idade mais ingênua, né? Tem até a pauta que eu pulei. O que deixou vocês mais chocados. É, pois é. Na verdade, sim. Vocês, tipo, né? Entraram lá. O Kim teve as expectativas frustradas. A Tabata, por outro lado, ficou, né? Tipo, ah, é melhor do que eu pensava. Não, claro. Mas, assim, eu acho que as pessoas não têm muita dimensão do que vocês fazem de fato, né? Qual é a rotina e tal. Então, a gente tem muito essa imagem. Tipo, ah, é porque a eleição do impeachment e tal. Então, as eleições e tal. Pois é. Mas esse não é a rotina. Não é dia a dia. É, tem isso também. Tem isso também. Tem isso também, que é vagabundo, trabalha pouco e tal. Tipo, como é que é o dia a dia de vocês? Vocês trabalham muito de fato? Como é que é? A minha vida é fazer mala, molhar planta, lavar louça, tirar o lixo. É assim. A gente mora no extremo sul de São Paulo. Eu alugo um apartamento mais no centro. Então, toda segunda-feira, de manhã, muito cedo, eu vou pra esse apartamento. E aí, trabalha, reunião, confusão, vai pra outra cidade. Todo o trabalho de você ouvir as pessoas e representar em São Paulo. E aí, chega a noite, faz a mala, molha a planta. É sempre eu faço o lixinho. Tiro o lixo, não sei o que. Terça, muito cedo, amanhã, pra Brasília. Aí, chega em Brasília, comissão, plenário, que as pessoas conhecem. Mas tem muito que é de articulação. Que é você ir convencer o deputado, você almoçar, você jantar, você tomar café, você até de madrugada conversando. Que é isso. E como eu não tive partido por muito tempo, não tenho, isso era fundamental pra mim. Falar, fazer relação, entender qual é a chance dele me apoiar nesse prédio de educação. Porque ele não sabe nem do que eu tô falando. O Fundeb, tem gente que não sabe o que era o Fundeb. Mas você vai lá e cria a relação, ganha confiança, explica, explica a sua emenda. Aí, aquela confusão, três dias sem dormir, terça, quarta e quinta. Que é você se dividindo no plenário, essas coisas. Aí, quinta à noite, pega o voo pra São Paulo. Aí, pega a estrada. Aí, é outra semana que começa. Assim, ô, de novo, sexta de manhã. Pega a estrada, faz reunião. Ouve as pessoas. A gente tem o trailer, que é o gabinete inerente. Pega o trailer, vai pra rua, abre o gabinete. Até sábado à noite. Aí, eu finalmente passo pra minha casa. Que é o dia que eu durmo, brinco com as minhas cachorras e com o cuscuz, etc. Aí, faz a mala. Enfim, vocês já entenderam, né, Tom? Mas é isso. É muito fazer a mala, é muito corrido. Eu acrescentaria ainda uma coisa que... Muito do trabalho do dia a dia do deputado, que as pessoas não veem, é comissão, né? É você estar numa comissão temática, que é a área que você atua mais. Então, eu trabalho muito na comissão de trabalho, serviço de administração. Na comissão de constituição e justiça, na comissão de finanças e alimentação. Sendo pelas manhãs, né? De manhã. De tarde, à noite, setembro. Manhã, começo da tarde. Começo da tarde, é. E aí, saber a pauta de cada uma das comissões, se você quer mudar o relatório de alguém, conversar com as outras lideranças partidárias dos seus relatórios. É como se fosse um mini plenário, assim. É. E é mais aprofundado. Eu prefiro o debate na comissão do que o debate no plenário. Tipo, tem gente que realmente discute educação na comissão de educação. Geralmente, no plenário, o debate já chega acertado, né? É mais direcionado, né? É, junta a gente que quer trabalhar. Porque também, quem tá na comissão sentadinho ali, é mais raro. Mesmo quando era só presencial, a pessoa marcava a presença e caía no mundo. Sabe? Ele só votava pra votar. Então, quem fica ali na comissão, naquele tema, geralmente tem um interesse grande. Então, o debate é bem melhor. A comissão, no caso, foi daquele caso do Vélez? Você estava na comissão de educação, né? Foi. Era uma audiência pública com o Vélez. Foi uma das primeiras reuniões de comissão que você fez? Não, porque ali não foi abril. Foi fevereiro, março e abril. E ali é até uma coisa que as pessoas não sabem. O que que tá tão puta, né? Como a situação. Porque ele passou cinco horas falando besteiras. A comissão tinha começado, sei lá, nove e dez. Era duas da tarde. E ele mostrou que ele não sabia nada do que ele tava falando. Assim, que realmente não tinha. Não é só o papel que ele apresentou, que era ridículo. Isso aí é uma apresentação de slides, não é estratégia. É, mas não é só porque ele me deu a apresentação e eu li e não gostei. É porque por cinco horas a gente tentou tirar algum conteúdo dele, algum tutano. E não tinha. Era só ara, era só ara, assim. Vocês lidam muito com esse tipo de coisa? Tipo, chega e a pessoa... Ah, ministro é só isso. Gente, esse governo é bastante. Isso, é só isso. A gente chama um por semana na questão de fiscalização. É, geralmente é isso. Assim, é complexo. Mas enfim. E aí, não era só o papel, sabe? Era ele. E tem uma coisa pra mim que é muito real da política. Que não é um discurso, não é o Twitter. Eu consigo lembrar da pessoa que morreu porque a escola não chegou a tempo, sabe? Eu consigo pensar na pessoa que abandonou o ensino médio porque achou que não valia a pena. E ele lá achando que não era com ele, que tava tudo bem. Então, poxa, a gente é ser humano. A gente se irrita com essas coisas. Eu já me irritei muito com o ministro. Foi natural você escrever aquele texto? Não, zero. Eu ia fazer outra pergunta. Eu ia dar cabeça na hora, tava putaça. Mas vocês entendem? Eu tava com fome também. Era duas da tarde, cinco horas. E ele, assim, na minha cabeça era. Eu tinha mais de ser leita. O que é a realidade na periferia? O que esse ministro tá fazendo? Ele vai arruinar com tudo, sabe? Então você fica bravo mesmo. Eu sou uma pessoa que tenta muito se manter séria e tranquila e manter a compostura, mas isso é ser rica. Um dia desses foi o Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral, que eu aprovei o requerimento pra convocar pra ele explicar as férias do Bolsonaro e os gastos do Guarujá, né? E aí a explicação dele, primeiro, é o formalismo, né? De que o presidente da república não tem férias. E não tem mesmo pela lei. Mas é óbvio que ele tirou férias de fato. E pra piorar ainda na comissão, veio um deputado Bolsonaro e isso é pra falar que como assim ele tirou férias? Ele nem saiu do país? Como assim, velho? Como assim? É bom ele tá ligado na realidade do Brasil. É, afinal de contas, né? A população inteira realizou. Eu vi um vídeo seu que você postou aqui no YouTube que era um deputado que não sabia o que tava sendo discutido numa comissão. É, isso aí eu mais tenho. Como é que foi essa história aí? Era, na verdade, acho que era sobre a votação, sobre direito de preferência pros correios. Pra administração pública sempre dar o direito de preferência pra contratar primeiro os correios e depois qualquer outra empresa de entrega. E aí ele colocou, é preferência. Preferência, não tô excluindo as empresas. Não é reserva de mercado. Eu só tô dando uma preferência. Mas todas as outras empresas vão competir juntos, tá? Falei, não, deputado, preferência é outra coisa. Preferência é eu ofereço pro cara. E eu só posso oferecer pras outras. Se ela disser, não, não, preferência é preferência. Todo mundo sabe o que é uma preferência. Não, não, juridicamente, preferência é outra coisa. É você se dar pro cara e se ele não quiser, aí sim. Eu acho que foi o equivalente da Tabata Converde. Foi a participação em comissão que mais viralizou, né? Ah, foi uma das que mais viralizou. Fala muita condescendência com vocês, por vocês serem novos, assim. Acho que no começo, pessoal. Era mais no começo. Eu acho que depois você ganha... E aí é uma parte positiva de você ter um congresso que a maioria não se interessa pelo mérito da pauta que tá sendo votada. Quando você se interessa, você consegue cavar um espaço seu e ser referência pra outros parlamentares que vão te perguntar em tal assunto, como é que você vota? E por que você vota? Pra te seguir? Eu recebo muito, assim, votação na educação. Tá, Bata, você vai como? Porque a pessoa sabe que eu realmente estudei. Então tem espaço mesmo pra quem trabalha. Então essa coisa da juventude hoje em dia não é um... Se você mostra serviço, você entra, vai ter a desconfiança. Você entra, o cara vai falar Ah, mais um voto que tá no balaio. Ou eu vou levar ele na conversa. Eu vou só forçar, assim. Pra mim mistura ser mulher e ser jovem. Então eu não consigo separar. Pra mim tá longe de ter acabado. Assim, eu sou barrada todos os santos dias na Câmara. Se eu tô com um homem, assim, já foi. Um menino do meu time que não tava de gravata nem nada. Oi, deputado. Assim, ser barrada mesmo. Às vezes com grosseria. Então isso acontece. Ser chamada de menina acontece. Ser chamada de burra acontece. Eu conquistei um espaço gigantesco pelo meu trabalho. Mas não sou tratada igual aos outros, não. Piadinhas que não cabem. E essa... Pode falar. Até que eu tava reparando agora. Acabei de pensar nisso pela primeira vez. Muitas mulheres, quando entram nesse meio político e tentam lidar com o machismo, assumem uma imagem durona. A Tátira, a Dilma. E você vai pelo caminho da... Eu gosto de acreditar que eu faço parte da geração que pode estar na política do jeito que é. Mas, assim, gente. O tanto de comentário sobre a minha voz mansa, sobre o meu olho, sobre a minha boca, sobre coisas muito piores, não existe. Então, assim, eu escolhi estar na política do jeito que eu sou. Não vou falar grosso, não vou me vestir como homem, vou fazer o que eu pego. Eu gosto de ser assim. Se uma mulher se sentir à vontade de um jeito que a gente associa como mais masculino, tá perfeito. Eu não me sinto. E eu gosto de acreditar que tem espaço. Agora, se paga um preço, assim. Eu, numa reunião, na casa do presidente da Câmara, um deputado me pergunta quem eu quero provocar com o meu batom vermelho. Sabe? Dois deputados já me assediaram. Não é ok. E aí eu acho que mistura a idade com ser mulher. É, não, com certeza. Com certeza. A condescendência é dupla, né? Não, e a juventude também afeta o fato de ser mulher, né? Você é uma mulher jovem. É a combinação que... É, jovem é mulher e é uma mulher jovem, né? Você vê essa diferença de tratamento de gênero? Você percebe isso? Não percebo. Não? É distante. Mesmo porque a maior parte das reuniões de bancada sequer tem mulheres. Então eu não consigo nem ver. É, daí você tira. Mas é uma coisa... Quantos por cento são? 15%. 15%. Então só a minha não percepção já é razão disso. Mas tem uma coisa. Eu tenho um gabinete compartilhado com o deputado Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira. Eles percebem hoje em dia. O senador Alessandro Vieira especialmente. Assim, a gente tá numa reunião, eu acho do caramba. Eu falo que ele é um super aliado. E aí ele sai e falou Fulano falou isso pra você e foi super machista e falou que você era inocente e olhou assim Eu, é senador, eu tô puta. Aí ele, eu tô aqui e eu sei que você... Sabe? Então, talvez que eles estão mais próximos, né? Mas eu acho que é importante que os homens percebam também. Assim como que eu perceba a questão racial, a questão LGBTQIA mas que não são minhas, né? Mas ela falou de ser barrado foi várias vezes. Mas por quê? Por causa da... Isso é novo, né? Tem algum outro parlamentar com menos de 30 anos e sem parente na política? Sem parente na política? O Henrico tem 30? O Henrico, não sei se ele tem parente. Rigoni fez 30? Ah, o Rigoni também. Eu acho que o Henrico tem. Não sei. Eu não sei também. O Rigoni não tem não. Fez 30 ontem. Parabéns, Rigoni. É o melhor amigo. O Rigoni a gente fica. Não, o Rigoni, inclusive, vale mencionar, ele é um cara que é cego, é deficiente visual e é um dos deputados mais ativos. Para a Câmara dos Deputados. Um dos caras que mais pega a relatoria de projetos importantes. É uma dificuldade tremenda, imagina, ele precisa... Mas é gaiato que só vendo. Treina comigo para fingir que está apresentando, para olhar para o slide. É todo cheio de gaiatices, ele. Como é que ele dita os... Ele memoriza... Não, ele não lê, né? Mas ele fala o resumo sempre. Mas tipo, a gente vai fazer uma apresentação. Tem um PPT ali. Aí ele fala para dizer o que tem, aí ele fica olhando e falando. Ele faz piadas o dia inteiro com esse negócio de ser cego. Ele é uma onda. Mas tem menos de cinco, então. Tem menos de dez. Acho que tem. Menos de dez. Menos de cinco. De fato, é uma coisa bastante exceção. E qual foi a coisa que vocês... Que era a pergunta que o Pedro queria fazer lá atrás, né? Que vocês chegaram lá e foi a coisa que deixaram vocês mais chocados, assim. Tipo, caraca, eu não esperava isso aqui. Chocado? Não, né? Tem até uma... Que pode ser relacionada que eu acho que a gente até discutiu por cima quando a gente ia falar de machismo no Congresso. Porque aí você me diz depois a coisa que você ficou chocada e diz isso também. É verdade essa história de prostituição sendo um... A Tabata já respondeu. Quem responde a primeira vez? Eu não. Eu não. Eu já respondi a resposta da Tabata. Não, mas isso acontece mesmo na prostituição que se envolvam. Basicamente, os deputados conversam sobre os projetos e trabalham frequentemente em festas com prostituição o prostíbulo... Não, eu não vejo também do jeito que as pessoas imaginam também não. Então, todo deputado vai lá e definiu o projeto não é uma grande fé. Mas tem, tem. Tem prostitutas que são contratadas como assessoras. Eu já estive em muitas reuniões em que havia prostitutas. Mas paciência. Que é aquela coisa assim, eu estou ali para debater o projeto, a conversa republicana. No começo, não queriam que eu fosse em reunião nenhuma, né? Porque aí, se a Tabata for, não pode falar, não sei o quê. Eu vou e debato o projeto, e debato a relatoria, e finge que eu não estou vendo. Mas que tem, tem. Eu não sei se eu sou muito ingênuo, mas eu não me lembro de estar em nenhuma reunião com o prostituto. É sério? Sério, tu não... Eu não sei se eu que eu sou muito ingênuo. Eu, quando estou com o Rigoni, aviso ele. Mas... A Tabata é feminista, você é muito nerd, nem repara nessas coisas. A Tabata também, não. É difícil de reparar, não vou explicar, mas não. Enfim. Vou pedir para o Rigoni te avisar. Mas não teve uma coisa que foi muito importante. Mas eu tenho essa dificuldade de... Não de prostituta, mas eu tenho dificuldade de... Como eu sou meio antissocial, né? E não tenho hábitos muito sociáveis, que é tudo que eu faço para me divertir, geralmente é sozinho, né? É jogar, que não é sozinho, mas é... Eu estou fisicamente sozinho, sim. E ler mangá e ver anime, então o pessoal... E a Tabata falou que muito trabalho do parlamentar é conversar e etc, reticular e fazer amigos e tal. E então um convite para beber e para jantar e tal, eu geralmente recuso. Então eu não tenho essa dificuldade de conseguir. Eu vou em todos, porque é tão raro alguém... Agora não, mas como eu tinha muito da Tabata, não pode ir porque ela é mulher. Da Tabata não pode ir porque fulano está traindo não sei quem, a Tabata vai ver, não sei o quê. E eu... E isso é uma coisa que eu combino muito com o Rigoni, assim. Se chamarem ele, ele tem que me chamar. E se me chamarem, eu tenho que chamar ele. Porque por ele ser homem, vou chamar ele mais vezes. E aí a gente tem esse pacto mesmo. E aí você vai e você, assim, cara, faz parte do meu trabalho, eu não vou ver o que está acontecendo aqui, sabe? E aí não pararam de chamar o Rigoni, tipo, não, o Rigoni não, porque ele leva a Tabata. O pessoal entendeu que eu realmente não vou comentar. Tipo, eu não vou ficar rindo, achando graça. Porque, enfim, eu acho que é uma situação meio degradante para as próprias mulheres, sabe? Mas eu acho que é assim, cara, se eu dependo de conhecer as pessoas, eu quero estar nas conversas que vão definir a pauta. Então eu prefiro, tipo, não é corrupção, não vou comentar. Vida pessoal dos outros, quem está saindo com quem, isso eu não comento nunca. Ainda aquela história do velho, você acha que essa questão de gênero mudou? Depois que os caras começaram a olhar para você, tipo, pô, essa menina, se falar grosso comigo, eu posso... Eu acho que tem um pouco do que o que mencionou, assim, as pessoas respeitam. E respeitam porque sabem que eu sei do que eu estou falando. Que já testaram. Na época da reforma da Previdência. Eu sei exatamente o que eu estava falando. Assim como eu sei quando eu falo de educação. Então respeitam por isso. Mas é isso, tem muita gente que ainda me chama e me vê como menina. Então, isso não é legal, né? Mas tá, enfim. Vai melhorando com o tempo e a gente vai batalhando para melhorar. É, aos pouquinhos, a gente vai ganhando outro assim ou ganhando outro. Mas sabe o que você falou. Eu gosto muito de acordar cedo. Assim, cinco horas da manhã, seis horas, estou sorridente, feliz e de bom humor. Mas eu tenho muito sono à noite. Muito mesmo. Assim, dez da noite, estou morrendo. Aí pra mim isso é muito difícil em Brasília. Ficar acordando até as três, quatro da manhã. Eu sou o contrário, mas o meu problema é realmente não ser uma pessoa sociável. Vocês vão dormir muito tarde, ó? Ah, geralmente sim. Tem votação que acaba as duas, as reuniões acabam às três, quatro. Ainda mais agora com o plenário virtual. Aí o presidente acha que você está lá em quatro horas. Bem tarde. Você já falou sobre isso, você falou que você tem uma associação maior com a esquerda americana e tal, que você se considera uma pessoa de esquerda ainda que você não entre na caixinha da esquerda tradicional brasileira e tal, não sei o quê. Então, você já deu isso. como é que você define a tua posição política? O que você... Eu, liberal. Defensor de liberdades individuais e econômicas. Explica melhor aí, porque hoje em dia esse termo está muito... É. É. Eu acho que primeiro, assim, o sujeito que fala, que coloca em contraposição necessária, liberal do conservador, ele não sabe do que está falando, doutrinariamente, porque o conservador, na sua natureza, na sua origem, é simplesmente um sujeito que resolve os atritos pela via institucional. Então, nessa definição, até a tábua, até a conservadora, ela não quer fazer uma revolução, ela não quer dar um golpe, ela não quer pegar em armas para mudar o regime. É que os conservadores nunca são assim. Então, aí é que está. Eu acho que... Mas ele é muito rigoroso o conceito, né? A grande imprensa brasileira colocou muito a pecha de conservador em quem é simplesmente reacionário. E aí fica com isso. Então, sei lá, o Bolsonaro está na mesma categoria que o Roger Scruton, que depende que defender o meio ambiente faz parte do pacto intergeracional e por isso é conservador. Então, isso deixou o debate muito raso, deixou muito superficial, porque conservadorismo é o oposto. É a prudência, é você ter um compromisso com gerações passadas e gerações futuras, é você pegar aquelas boas tradições e excluindo ao longo do tempo as más, e você evoluindo a sociedade gradativamente, que é o oposto do bolsonarismo e que o bolsonarismo representa. O bolsonarismo vai em manifestação, ah, quero derrubar todo o Supremo, e o cara acha que é conservador, achando que derrubar a Suprema Corte é coisa de conservador, que dá golpe militar é coisa de conservador, ou achando ainda que policiar a vida sexual alheia é coisa de conservador, e isso não tem absolutamente nada a ver com ser conservador, pelo contrário, o conservadorismo é você ser cético em relação ao Estado, em relação ao poder, em relação à fiscalização que o poder público faz na sua vida pessoal, e justamente por isso cada interferência do Estado, inclusive, levam isso muito para o campo econômico, mas principalmente no campo individual, os liberais e os conservadores não estavam debatendo nem privatização, nem, sei lá, aborto, nem casamento gay na sua origem, eles estavam debatendo a queda da monarquia absolutista, eles estavam debatendo como manter as instituições fortes, um parlamento forte para não cair em regimes totalitários, autoritários, e é nessa corrente que eu me filio. Nessa corrente liberal-conservadora. Isso. Só uma coisa que a Tabata, você falou ali da época de Rio. Por exemplo, uma das coisas que a Tabata, desculpa, uma das coisas que a Tabata colocou da caixa de bombom, como eu sou a favor de privatização, as pessoas pensam que necessariamente eu preciso ser contra casamento gay e contra liberação de maconha. Por quê? Porque vem num pacote de direita, você se contra casamento gay, contra privatização, reforma da previdência, não sei o que, se eu engano a Tabata voltou o marco de saneamento também, que no final das contas vai levar mais saneamento para as pessoas, combate a desigualdade. Mas enfim. Mas que as pessoas levam isso para um discurso ideológico. Ah, Tabata é traidora porque votou assim. Do mesmo jeito, o Alquim é traidor porque defende a legalização de maconha ou a legalização de casamento gay. Ah, ele é comunista, ele é do Sol Mirim, porque não, não tem nada disso. Primeiro que, se você é liberal e você é conservador, é você que precisa justificar a proibição. Porque a proibição, o poder estatal sobre o indivíduo que precisa ser justificado e não o contrário. Não é eu que preciso justificar porque eu preciso ter uma liberdade individual e o Estado não tolir. E um outro ponto é justamente você defender que o Estado não esteja no seu quintal. Isso de ser liberal. a não-proibição é o Estado natural dos coibidos. Acho que tem uma coisa muito legal do Kim aí. Você sempre foi um cara ideológico, sempre defendeu a ideia, sempre disse, olha, nisso que eu acredito, eu acho muito bonito isso. Mas tem um período, acho que depois daquele divórcio com o bolsonarismo, que você fica mais confortável por falar de legalização da maconha. Eu lembro que, pré-impeachment, quando você era a cara da maior manifestação, você falava, olha, esse não é assunto para o momento, eu sou a favor, mas vamos falar disso aí depois. Sim, não, perfeito. Porque naquele momento eu não queria entrar em nenhuma bola dividida, porque o impeachment era o foco e a direita era uma coisa só. E a gente queria manter como tal. Agora é o contrário. Agora a gente quer estar no máximo desvinculado possível e separado do bolsonarismo para ficar muito claro todas as nossas diferenças de valores. E esse é o norte do MBL agora? Não dúvida nenhuma. Vocês enxergam assim, vocês querem fazer uma direita que realmente represente... A gente quer resgatar a direita do bolsonarismo. Eu vejo que vocês estão muito falando essa coisa do tirar o bolsonarismo Bolsonaro não é só salvar o Brasil, é salvar a direita. O Bolsonaro está sendo para a esquerda o que a Dilma foi para a direita. A Dilma foi a maior formadora de liberais do Brasil, inclusive eu. Não fosse o segundo mandado do governo Dilma, provavelmente eu não teria me interessado por política, eu não seria um liberal. Da mesma maneira, muita gente torna-se de esquerda em razão do Bolsonaro. Ser de direita é isso, então eu sou de esquerda. Da mesma maneira, Dilma, ser de esquerda é isso, eu sou de direita. Bolsonaro está sendo um destino e dor para a direita. Eu lembro que quando a Tabata começou a ficar em evidência e tal, começou a aparecer algumas matérias na imprensa, obviamente a ONG de educação, o MBL deu uma porrada e parecia como se você fosse os polos da política brasileira. Minha primeira lição de fake news. Vou fazer uma frase completa. De fato, foi muito errado o que o MBL fez e eu não sei se vocês têm essa autocrítica, mas fake news, destruir reputações, etc. Eu quase não fui candidata por isso. Porque quando a gente criou o Acredito... Só para pontuar, qual fake news? Eu sempre gosto de pontuar para não deixar... Que eu era comunista. E aí, não sei o que lá... Comunista, é. Não, tinha um post que eu era comunista e depois as pessoas pegam e falam que você pedofilia, não sei o que lá, é bem pesado. Vocês publicaram que eu era comunista no jornalismo. Mas deixa eu terminar aqui o pensamento. Tempo sombrio. A gente criou o Acredito e aí, tipo, eu ainda não queria ser candidata a nada disso. E aí começaram a bater no Acredito que é um movimento progressista. E aí as primeiras fake news que saíram foi MBL, Ailapada, Reinaldo Azevedo, que eu era à esquerda de banho tomado, pudo, penteado, não sei o que. O Reinaldo Azevedo chegou a escrever? Ele escreveu uma coluna. Lá atrás. Ele não falou isso. Quem falou isso foi aquele outro cara bizarro, que continua bizarro. Ai, de alguma coisa do... Constantino! O mais hard foi o Constantino. Mas o MBL e o Reinaldo Azevedo também foram muito pesados. E aquele, de novo, Cidadão Comum não era o meu meio. Eu não tinha como me defender. E aí fake news, eu chorando, feriado de 7 de setembro. E minha família não queria que eu fosse candidata por causa daquilo. Aí o mundo dá voltas, dá voltas. Aí estou eu aqui ao lado do Kim, Reinaldo Azevedo, contra o bolsonarismo. É isso que eu ia falar. A chatou, né? A chatou o espectro. E eu tenho o entendimento que o MBL não é o que foi. Mas eu acho que o MBL participou de uma onda de destruição de reputações que não é bom para a democracia. Isso eu concordo. Isso a gente fez uma meia-culpa, uma crítica em 2019. Tem que ser reconhecida. Ninguém na política brasileira fez uma autocrítica tão aberta quanto o MBL fez. Na minha opinião, isso é uma opinião minha, Pedro, pessoal. Mas eu não lembro de algum grupo político brasileiro que falaram, olha, a gente errou muito feio, a gente vai mudar toda a nossa atuação agora por isso. Desculpa, gente, a gente não queria ter feito isso. Eu não lembro, mas ninguém fez isso. Eu lembro. E eu acho até que é uma das coisas que as pessoas usam contra o MBL, porque como você não tem nenhuma autocrítica para pegar de nenhuma outra instituição, nem da imprensa, nem do PT, nem de, enfim, muito menos do bolsonarismo. Ó, tá vendo? Vocês mesmos assumiram que vocês erraram. Toma aí o erro de vocês na cara de vocês. Mas sabe como eu encaro? Assim, pessoalmente foi muito duro. E, de novo, é ridículo o que vocês fizeram perto do que acontece comigo hoje. Assim, é ridículo. Vocês não fizeram que eu tivesse que andar com um policial. Mas foi foda. Assim, eu não tinha estrutura para responder. Eu era uma zé ninguém e quase eu não entrei na polícia por causa disso. Agora, como eu olho para isso, é caramba, eles foram parte do problema, querem ser parte da solução. Quem sou eu para dizer que não, sabe? Tanto é que a gente tem grupo junto, etc. Acho que nessa época também vocês batiam muito e precisavam tomar muita porrada, né? Ah, naquela posição que vocês estavam, vocês... A gente mais fez foi tomar porrada, inclusive física. Inclusive, física? Porra, quantas vezes eu não apanhei na rua? Eu tenho uma visão mais bonitinha do Pedro. Eu acho que eles batiam muito também porque cresciam batendo muito. Eu nunca tinha batido em vocês, não. nem que era um bebe. Mas a gente não ia abançar ninguém. Acho que era um momento muito polarizado do país. Aquele bebe estava muito em evidência. Mas eu acho que é um pouco disso que eu falo do impeachment. Muitas regrinhas foram sendo quebradas. E acho que ninguém podia imaginar o monstro que sairia disso, sabe? Que é o Bolsonaro. É, aí é que está, né? Eu acho que ninguém podia imaginar, né? O Bolsonaro foi uma coisa meio, tipo, pegou todo mundo em surpresa. Total. E eu acho que agora a gente tem a chance de definir quem é democrata que não é quem está do lado da civilização quem está do lado das trevas. Nesse sentido, eu tenho respeito enorme para quem está em um campo ideológico diferente, mas é democrata. e está querendo fazer o país avançar. Nessa onda de fake news, o que você diria para essa galera que fala que você é financiada pelo Lehman, pelo Soros? O que você fala para essa galera? Ai, eu nem sei se eles querem me ouvir, mas... Sei lá, gente, que eu tenho um cérebro, que eu sou bastante inteligente, eu leio pra caramba, eu sei justificar cada opinião minha. e de fato incomoda pra caramba uma mulher jovem que está decidindo sua vida, que está sendo independente. É o que eu acho importante dizer também que o dinheiro não chegou na conta. Eu estava fazendo os cálculos, vou levar 10, 20 anos e tenho um salário muito bom hoje para comprar a casa da minha família que até hoje mora com o paciente assim. O dinheiro não chegou, Soros, Jorge Paulo Lema, dê pra... É uma olhada na sua relação com o Jorge Paulo Lema. Porque muito se fala disso na internet. Inclusive, é a primeira busca no Google. Sério? Botei Taba Tamarau lá, a primeira Taba Tamarau e Jorge Paulo Lema. Isso é triste, né? Mostra o quanto que essas coisas vão. Mas enfim, o Jorge Paulo é um ex-aluno de Harvard, eu conheci ele na faculdade, tenho uma ótima relação com ele, admiro muito ele enquanto empresário, acho que faz muito mais pelo Brasil do que boa parte da nossa elite, mas boa parte mesmo, agora não tem nenhuma relação política. Assim, o Jorge Paulo Lema não me liga, ele está curtindo a vida dele na Suíça, eu acho que ele não sabe quais são os meus votos, não existe bancada Lema, e assim, e o mais doido é como que esse ideário de um homem mais velho tutelando uma menina na cabeça das pessoas, pega. Porque pra galera da direita, o Jorge Paulo Lema é o esquerdista que está controlando a Tabata, que é bonitinha, e fala bem, não sei o que lá, como eles colocam. pra galera da esquerda, o Jorge Paulo Lema é o grande capitalista direitista que está tutelando a Tabata. Ou seja, isso mostra como não tem substância. Se dois extremos conseguem criar a mesma teoria da conspiração, assim, gente, eu sei que eu estou batendo muito, mas eu não consigo imaginar que seria tão forte não fosse eu uma jovem mulher e não fosse ele um senhor de idade mais avançada. Agora, eu não vou falar contra alguém que eu acho que é um empresário muito bacana pro Brasil. Agora, de fato, sobre política eu não falo com ele. Ele manda regularmente jovens pra estudar em Harvard, né? Claro, não paga tudo do jovem, mas... E aí tem outra coisa, a minha bolsa em Harvard não foi da Fundação Lema. Foi da própria universidade. Foi da própria faculdade. Então, eu conheci a Fundação e o Jorge Paulo na faculdade. Minha bolsa foi de Harvard. Sim. Agora, eu não tenho coragem de falar mal de quem recebe bolsa da Fundação Lema. Porque tem gente foda que não estaria... Exatamente, gente. Tem gente que critica o empresário que não foi o meu caso, mas que paga a bolsa pra pessoas que não teriam como fazer uma pesquisa boa aqui, fazerem nos Estados Unidos e como a Fundação Lema coloca a condição de voltar e trabalhar com social no Brasil. Você nunca foi bolsista da Fundação Estudal? Eu fui Lema Fellow. Da Fundação Estudal eu fui, mas tem que devolver a bolsa. Então, eu peguei 500 dólares, aí eu parcelei quando eu me graduei e já paguei a bolsa pra ajudar outra aluna. 500 dólares só e dizem que... Foi. Mas, enfim, deu... Um grande capitalista, né? É, parece que... Não, foi 500 dólares por ano, então eu devia 1.500 dólares, deu 6 mil reais quando eu me formei, eu parcelei em várias vezes e eu paguei. Então, é bacana o trabalho da Fundação Estudar, mas é mais de um ajudar o outro. Da Fundação Lema, eu não conheço... Isso era mais pra você se bancar nos Estados Unidos, né? Era uma coisa mais nesse sentido. Eu trabalhei a faculdade toda com um babá, mas minha mãe ficou desempregada e meu irmão tava estudando. Então, eu juntava a bolsa da Fundação e nem ia pros Estados Unidos. Com o que eu trabalhava e mandava pra minha família. E aí, eu paguei quando eu voltei. A Fundação Lema, eles têm bolsa, mas é pra pós-graduação. Então, eles me convidaram pra ser Leman Fellow, que é tipo um título, porque eu trabalho com educação, tinha ido pra Sobral, pra Salvador, mas eu não recebi bolsa deles. Mas, de novo, se eu tivesse recebido, não teria nada de errado. E esse que é o ponto. Porque é muito fácil chegar e falar assim, ah, eu não recebi bolsa, sou independente. Não. porque tem gente foda, incrível, que eu sei que recebeu e é tão independente quanto eu. Sabe? É mais o... De novo, é o sistema de quem se incomoda com as práticas, de quem se incomoda com o posicionamento ideológico, de quem se incomoda por eu ser uma mulher jovem, criando uma teoria da conspiração pra invalidar toda a minha trajetória. Isso eu não vou deixar que façam. Que injusto. Inclusive, Leman, se quiser, bolsa, financiar a campanha, fazer bancada, a gente te ajuda. Financiar a campanha, ele não pode, é ilegal. Ele não declara renda aqui no Brasil, não. Ah, mas um amigo, você tem amigos aqui no Brasil? Você dá um jeito, Leman. Pode, fica tranquilo, estamos abertos aí, se você quiser fazer uma bancada, nós ajudamos, sem problema nenhum. Esse aqui tá pondo lenha nas teorias da conspiração. Não, tô falando pra mim, não tô falando pra você. Eles não te colocam na bancada, Leman. Não, mas... Que eles inventaram lá. Eu já fiz parte de financiamento. Não, não. E Jorge Sousa, gente. Jorge Sousa, eu realmente nunca vi nem o rosto. Jorge Sousa. Jorge Sousa. Jorge Sousa. Jorge Sousa. Jorge Sousa. Jorge Sousa. Pelo FBI, pelo PSDB, pelos irmãos Koch, pelo Michel, é já, Mariana Chaui. Pelo FBI já falaram que era financiado. A Chaui falou que eu fui treinado com o Moro lá no... Vocês lançaram o clube de membros do IBL que era um, cada um desses financiadores. Exato. Pelo PSDB também já foi financiado. tinha um membro... Pelo Temer também já foi financiado. Várias pessoas já financiaram, gente. O Acredito não tem hoje uma pessoa contratada porque a gente não consegue arrecadar na vequinha o suficiente. É foda, né? Levar fome e não ganhar o dinheiro. Mas enfim, é isso, gente. E quem pega mais no pé, assim, tipo, qual é o tipo de militante que é o mais chato do Brasil? O mais violento também. chegaram a falar coisas... O que é o pior mesmo. Hoje o mais chato pra mim é o bolsonarista, mas pra mim quem foi mais violento foi o petista. Pra mim é a esquerda que é mais violenta. Mas por quê? Porque acho que, enfim, pra direita ou pro bolsonarismo mais especificamente, menos do que a direita. Eu sou o oposto. É importante que eu exista. Naquela coisa assim de um alimento o outro, né? Pra esquerda, eu tô competindo por espaço. Aí é muito mais violento. Muito, muito, muito. Em relação ao que chega a ameaça e tal, você acha que é do campo da esquerda? Já recebi. Mas o que te leva a se preocupar? Essas ameaças que te levam a se preocupar mais, a ter policial com você? Já recebi dos dois lados. E são, assim, muito pesadas em todos os sentidos. Mas a gente já conseguiu traçar da esquerda também. De militante do PDT, de militante do PDT. É combater tal Atamarau. Mas por quê? E é importante que eu entenda isso. Porque dentro da esquerda ela ocupa espaço. São como o bolsonarismo e a gente ocupa espaço. Eu incomodo o quê no novo? A galera que é novo o raiz não vai votar em mim. Eu incomodo o quê no bolsonarismo? Não vai votar em mim. Sabe, eu acho que tem uma galera que é de direita, de centro-direita, é de centro que vota em mim. Porque também preza pela educação, combate à desigualdade. Mas a galera que é de extrema não vota em mim, não. Assim, esquece. Agora, na esquerda, é uma disputa de espaço. Na hora que eu falo que dá pra ser de esquerda no sentido de você prezar pelo combate à desigualdade com uma visão econômica moderna, buscando desenvolvimento econômico, com responsabilidade, eles vão falar não, cala a boca. Sabe, só dá pra ser do nosso jeito. E qual é a minha... Enfim, nem todo mundo vai concordar, mas qual é a minha principal crítica da esquerda brasileira? A tradicional, né? É que ela é completamente corporativista. Ela não tá lá pra defender os interesses difusos. Sabe, meus pais, por boa parte da vida, não tiveram carteira assinada. Sabe, é nesse povo que eu tô falando. Eles tão lá pra defender os interesses sindicais. Tanto patronais, o que é completamente absurdo, quanto os trabalhadores. E, às vezes, eu vou me alinhar com o que eles tão defendendo. Mas, às vezes, eu não vou me alinhar. Porque defender o que eles tão defendendo vai colocar, vai tirar daqueles que não tem nada. Que é a questão da reforma da Previdência. A galera da esquerda não sabe argumentar. Primeiro que não conhece a reforma. E aí vai dizer, ah, mas a reforma foi baseada com base em quem recebia menos de dois salários. Mentira. Eu consigo mostrar por A mais B. Aí vai dizer, ah, mas por sua causa fulano não vai se aposentar. Aí eu vou responder, olha, a reforma da Previdência não mudou o tempo de aposentadoria da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu tio, nem do meu vizinho. Porque não alterou quem recebia até um salário mínimo. E aí, como é que você, que desdefendeu os pobres, fala que na hora que a reforma da Previdência coloca uma regra para a classe média, isso é injusto. Mas você nunca se incomodou com exatamente a mesma regra para a galera da onde eu venho, sabe? Para a galera mais pobre que não está representada em sindicato, universidade, classe média. Então não é para dizer que não é legítimo, mas é porque, para mim, sabe, não é a minha definição. E eu acho que é aí que quebra. Quando eu olho para a minha esquerda que é corporativista e só isso, e eu estou disposta a debater interesses difusos, o que é bom para todo mundo. Então é claro que eles vão me bater mais, porque eu incomodo muito mais a esquerda do que a direita nesse sentido. Você acha que o... Essa nova esquerda que vocês colocam como uma esquerda, mas muito diferente da esquerda velha e mais tradicional do Brasil, passa por isso, basicamente? Esse é o mote central? Essa é a minha definição. É você ter que ter a coragem de... E de novo, não é que você sempre vai contra os sindicatos. É que você sempre vai colocar os interesses difusos acima dos interesses organizados. Isso eu não vejo acontecer no Brasil. Qual é o partido que sempre vai colocar interesses difusos de quem não tem carteira assinada, de quem é trabalhador informal, de quem está na rua, não sei o quê, acima de interesses organizados de quem consegue fazer lobby? Não vai porque lida com um grupo de pressão, né? Essa esquerda, em termos de representação hoje. Mas eu acho que ela tem que ser construída. Eu acho que ela precisa ser construída. Porque eu consigo defender uma reforma da Previdência, uma lei do saneamento, quando eu falo, olha, isso aqui vai beneficiar a maioria da população que mais precisa. Eu não tenho coragem de ser contra. Essa esquerda hoje é representada no Congresso por mais quem? Além de você, o Freixo, você diria o Rigoni? Não existe alinhamento 100%, né? Mas quando, por exemplo, o Freixo vai discutir temas de segurança e ele está preocupado com o que vai acontecer na rua e não com o que bomba no Twitter. Quando o Rigoni vai debater temas, inclusive, de inclusão para pessoas com deficiência e ele está preocupado com o que vai, de fato, ajudar aquelas pessoas e não com o que bomba no Twitter. Para mim, eles compartilham dessa visão. Mas ela ainda é minoritária, né? Porque olha o tempo que eu levei para explicar. Não tem um nome para isso ainda. Verdade. Então, e, das pautas que foram votadas e tal, qual foi uma que você olhou o voto do Kim e ficou, tipo, decepcionada, assim? Tipo, putz, muito grave de você, cara. Um exemplo de um lado, outro exemplo do outro. Qual que você olhou e falou, putz, Kim? Eu acho que o Kim é previsível na votação. Não tem alguma coisa que você votou muito fora? Vocês discordaram no licenciamento agora, né? Foi aquele polêmico que vocês discordaram. Mas isso aqui dava um podcast à parte, né? Mas eu discordo absurdamente desse voto do Kim. Queria deixar bem registrado. Mas é que... Uma surpresa positiva, então, a que você olhou assim e falou, pô, não esperava que o Kim... Eu acho legal ele ter coragem de defender direitos LGBTQIA+, legalização da maconha. Não é fácil para quem está no campo da direita. Por mais que eu concorde com ele, que liberal de verdade deveria defender essas coisas, né? Mas eu acho que esse é legal. No licenciamento eu discordo absurdamente, mas é isso. Estão construindo. E o contrário que um voo da Tabata que você falou, pô, Tabata, não esperava isso. Ah, eu não sei, eu não fico vendo o policiando da Tabata. Mas eu acho que esse é um coisa que a gente não fica marcando os amiguinhos no Twitter, igual certos colegas nossos. Ah, mas imaginei que aparecesse lá na tela, né? Oi? Que aparecesse lá na tela. São 1513 nomes. É, apenas... Ah, mas quem aparece na lista dos jovens mais influentes da Time são os dois. Mas eu realmente acho que via de regra ele é coerente com o que ele defende. É, a Tabata saiu. Eu vou reformular, então, que teve alguma coisa, algum posicionamento da Tabata que fez você olhar e falar, pô, eu acho que eu preciso rever o meu. Acho que eu preciso repensar e tal. Ah, não me lembro. Não, gente, eu acho que... A gente tem diferenças muito bem definidas. Eu vou reformular de novo que eu acho que eu acho melhor. O que é que você consegue... O que é que você gostaria de aprender com o Kim e o que é que você gostaria de ensinar para o Kim? Aprender? Depois volto para você. O Kim sabe mais de direito do que eu. E eu quero muito aprender sobre direito, muito mesmo. E acho que essa é uma coisa importante. Até para não ser... Tipo, eu tenho que ouvir muitos juristas para não ser enrolado quem quer me enrolar. assim como eu ouço as pessoas. E eu queria muito que você aprendesse sobre pautas ambientais. Porque eu acho que não combina com você a tua votação de hoje. Assim, eu entendo o teu posicionamento. Eu realmente entendo no que você diz. Ah, eu sou um liberal conservador e eu acho coerente. Mas eu acho que nas tuas votações de quem olha para desenvolvimento, para dados, etc. Não está combinando o posicionamento em pauta ambiental. E o inverso? Como quer que você... Espera aí. Você ia responder? É, não. Eu achei engraçado porque uma das coisas que eu ia querer ensinar para a Tábata era justamente direito ambiental. Não tinha engraçado. Ela falou isso. Porque, enfim, eu não sabia nada, né? Desde sobre direito ambiental. Eu peguei a relatoria de surpresa justamente por ser uma pessoa que não era do campo e que não ia ser taxada como ruralista que estava defendendo a distribuição ambiental. E aí, durante esses dois anos eu escutando e tal... Mas você não acha que seu relatório era muito melhor do que o que foi votado? Eu votaria contra o seu relatório, mas eu consigo ver uma diferença gigantesca nele e no que a gente votou. Quais os principais pontos? Cara, a gente está falando de um relatório que basicamente liberou geral na questão de licenciamento. Você vai na internet, pega um certificado e depois alguém vai lá e fiscaliza. Não é verdade. Isso já é feito hoje pelos estados e pelos municípios para empreendimento de pequeno pote, que foi exatamente isso que o texto previu. Não, ele liberou. E tem vários estudos que mostram o número de licenciamentos que vão ser tirados a mais com essa nova legislação. Teve gente muito, muito séria se posicionando e falando, inclusive mencionando, olha, o relatório do Kim não era o que a gente defendia, mas tentou ir no meio do caminho. O que o relator fez foi o libera geral. Não, eu discordo que tem que dizer o libera geral, porque os estados e municípios já faziam boa parte do... O principal crítica dos ambientalistas ao relatório era uma coisa que tinha no meu também, que era o licenciamento por adesão e compromisso, que é um licenciamento em que você já sabe o local do empreendimento, que você conhece as características do empreendimento, que o órgão licenciador está acostumado a fazer aquele licenciamento e que ele já sabe quais são as condicionantes ambientais que você precisa cumprir. As condicionantes ambientais são as medidas que o empreendedor precisa tomar para compensar, mitigar ou evitar o impacto ambiental. E que não tenha significativo impacto ambiental. Significativo impacto ambiental é alto risco ou alto impacto. Então, alto risco e alto impacto é o direito constitucional que regulamenta e que diz que precisa passar por um EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental que necessariamente faz com que passe pelo sistema trifásico. Se você não entendia nada de direito ambiental já está assim. Mas fiquei dois anos, né? Aí é licença prévia, licença de instalação, licença de operação. O licenciamento por adesão e compromisso é para... Não tem significativo impacto. Esse é o primeiro ponto. A gente nem poderia colocar significativo impacto porque é direito constitucional. E os estados hoje... O que eu mais coloquei na votação como hipocrisia das esquerdas é que eu fiz o meu relatório sobre licenciamento e adesão e compromisso com base em estados governados pelas esquerdas. Eles que foram a vanguarda na implementação desse tipo de licenciamento a Bahia, o Ceará, o Piauí. E aí na hora de votar eles falam olha, eu não posso aprovar isso para o governo federal mas meu estado faz isso há 10 anos. Meu estado faz isso há 20 anos. E nada mais é que um licenciamento em que você já conhece as características do empreendimento e que o sujeito assina um termo de cumprir aquelas condicionantes e que hoje o poder público sequer tem a obrigação de fiscalizar. Hoje ele pode licenciar por adesão e compromisso sem fiscalizar depois. A gente estava criando a obrigação no relatório que fosse obrigatória essa fiscalização do licenciamento por adesão e compromisso. Só que isso foi uma coisa que eu não vou conseguir te passar. Mas abriu o escopo do que pode fazer isso? Não abriu, Tava. Porque hoje não tem lei. Hoje você pode fazer o que você quiser. Abriu o escopo. Está lá na lei que hoje é maior. E você concorda com estados e municípios poderem competir em legislação ambiental? Eles já competem hoje. E não tem guerra ambiental. Gente, só para ficar... Porque você está usando de retórica aqui. Não é retórica. A gente está falando de uma lei que não existia. Não, tudo bem. Mas você ainda assim tem que debater com quem se importa de você. Não existia. Todo mundo queria um marco legal para isso. Então o que ele está falando é que não existia o que está lá é melhor. Não existia o que está lá é melhor. Tinha muita coisa bacana que a gente podia fazer. Concordo. Então ele está comprando... De novo, não é que ele mudou uma lei. Isso é licenciamento só para quem pegou meio perdido aqui. É o licenciamento que você perde para qualquer projeto. É. E você vai fazer no Brasil. Eu tinha assim um marco nacional com tudo bem demarcado que deveria ser feito. Então você pode usar o argumento já acontecia, já não sei o quê. Mas muita gente olhava para essa oportunidade como vamos colocar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento econômico com o sustentável. E aí você cria um marco que literalmente permite que estados e municípios compitam para ver quem tem a melhor legislação ambiental. Vem aqui desmatar na minha região que eu vou te dar mais benefício. Aí você fala mas já faziam. Porque não existia um marco legal. Então tinha de tudo. Só que a gente criou um marco legal permitindo que isso acontecesse. A grande questão é essa. Eu acho que isso vai ser especialmente ruim para municípios mais vulneráveis. Essa competição acontece hoje e os estados que ganham os investimentos são os estados mais rigorosos na sua lei ambiental. Porque o sujeito não tem como passar uma hidrelétrica de um estado para o outro. Porque não tem o mesmo potencial hídrico. O sujeito não tem como passar uma mineração de um estado para o outro. Porque não tem a mesma jazida. Não dá para comparar com o de hoje. A gente está falando hoje antes do marco havia uma insegurança gigantesca das pessoas dizendo olha eu não sei como é que é porque então vou fazer aqui estados e municípios maiores eram mais rigorosos com mais recursos e aí você cria um marco eu defendi a criação de um marco. Era importante. A gente não tinha essa unificação nacional. A gente pode mudar o assunto. mas assim você cria um marco e aí o que você faz é institucionalizar o libera geral. Como você perder uma grande oportunidade. O assunto é sensacional talvez esteja muito específico para o público que não acompanha o PL específico. Por isso que eu falei que era um tema de um podcast. Mas tem tem um assunto sensacional aí no fundo que aí já dá até para a gente comentar que é uma coisa que vocês estavam falando aí também que é tal que ele pega um projeto sobre licenciamento ambiental e fala pô tem uma porrada de projeto no Brasil que não sai do papel porque não consegue licenciamento. porque isso aqui é uma burocracia do Paraná. Tem a Tabata que está olhando para o lado de impacto ambiental de preservação ambiental que fala o Brasil tem uma riqueza ambiental imensa é institucionalmente fraca a gente tiver uma porrada de crime ambiental acontecendo no Brasil por causa dessas instituições fracas a gente está destruindo E só para deixar claro eu também entendi que era necessário isso. Não tem como esses claro eu sei que não são polos aqui que vocês não são pessoas incapazes de dialogar mas não tem como chegar num projeto Eu acho que os dois decidiam que tinha que aprovar certo? alguma coisa que era melhor do que não ter nada terra sem lei como é hoje mas eu acho que a gente deveria entender no relatório que o Brasil é um país criminoso contra o meio ambiente e tinha que subir um pouco mais o sarrafo tinha como ser mais eficaz ser mais célebre não ser tão burocrático mas ser mais enfim e eu também acho que tinha que ter diretrizes que não podia deixar os municípios fazerem como querem mas os municípios bom tem 70 municípios é igual com a educação é não só quem tem secretaria de meio ambiente são menos de 100, 50 que são aqueles que tem capacidade de fazer licenciamento não é cada um só quem tem estrutura de ordem ambiental mais uma razão para defender para ter uma diretriz nacional mais forte Kim qual é a melhor característica da Tabata para você eu acho que ela é convicta e não abre mão da convicção do popularidade porque eu achei que você ia falar ela não abre mão de jeito nenhum não, não, não é porque hoje eu vejo pensa com a própria cabeça a Tabata ela poderia ser uma unidade na esquerda se ela tivesse ela poderia estar surfando hoje uma onda de popularidade de esquerda que ela estaria com o nome dela para presidente e ela escolheu ir contra a onda por votar de acordo com o ideal dela por votar o marco do saneamento votar a reforma previdencial hoje ela poderia ser aclamada assim, meu Deus Deus a Tabata da esquerda todos os sindicalistas os corporativistas estariam eu concordo do ponto de vista que sua história é muito bonita e que chama atenção e que enfim você conseguiria quase ser um Lula porque você tem o impacto da história cinematográfica que o Lula tem você tem e vamos convir que sua história é cinematográfica eu tenho um paralelo mais moderno agora eu queria jogar para você a Alejandro Cássio Cortes eu acho que ela ah, é outro exemplo a Tabata poderia ser uma Alejandro Cássio Cortes só que a Cássio Cortes faz todas as concessões a agenda econômica da esquerda que a Tabata não faz por convicção sim, mas aí eu queria até jogar de volta porque eu acho um elogio que eu concordo também fazer esse elogio mas dá para fazer você vocês poderiam ser a cabeça do bolsonarismo hoje sim, é verdade que não tem cabeça inclusive mas por que como foi é porque não dá para fazer parte desse projeto é assim é o que a Tabata colocou de é melhor ir para casa se for fazer parte desse projeto e qual é a pior? a pior característica da Tabata? nossa, aí você está pedindo para me queimar vou precisar do voto dela várias vezes pior característica da Tabata eu não tenho tanta contato com a Tabata para ter acesso aos defeitos mas até eu ter opinião não é defeito não sei se não era assim não viu eu? Antigamente você era mais molequinho aí já tinha andado uma lacrada mas a gente amadurece vai crescendo mas o que não teria o espaço que ele tem hoje no congresso se ele não tivesse feito esse caminho qual é a melhor característica do que? acho que tem a ver com o próprio debate ambiental que a gente estava tendo estudar as coisas estudar a gente nunca teve um debate não sei o quanto que ele muda de ideia mas acho que estudar tentar entender as coisas a fundo e não seguir cegamente uma coisa ideológica sabe? dogmática que eu acho que o dogmatismo ele é um dos dois lados quando você não sabe justificar quando você não tem argumento não está para mudar de ideia então acho que isso de afundo nos assuntos é é o que permite ter um debate porque você virasse para mim e falasse assim não meio ambiente que se foda é que você ia responder árvore tombada é que é meio do sales assim o que você responde não tem o que responder sabe? mas eu acho que esse tipo de debate permitiria chegar a um relatório melhor e eu tenho convicção que seu relatório teria sido melhor se fosse eu tenho também mas não posso falar isso porque vai parecer recalque e a pior vai parecer um pouquinho contraditório mas eu acho que o Kim às vezes esconde com teoria uma coisa que é ideológica eu acho que em 90% dos casos você realmente está tentando fugir do dogmatismo e falar esse é o meu é o que eu estou pensando essa é a linha de pensamento mas eu acho que tem às vezes que você tenta ser bom de retórica aí você fala de um monte de coisa técnica parece quando é uma coisa que tem um pouquinho de ideologia e que às vezes não tem explicação mesmo mas é pouquinho acho que cada vez está mais caminhando para realmente conseguir explicar e enfim se defender você faz isso? é que eu não vejo diferença entre técnica e ideologia para mim se eu acredito na ideologia é porque eu acho que tem técnica por trás é racional? é eu acho que essa resposta só justifica o que eu trouxe eu acho que tudo tem um pouquinho de ideologia se nada é 100% racional é isso que eu estou falando que é mas se eu acredito na ideologia é porque eu vejo o fundamento na ideologia eu também não gosto de colocar o ideológico como sinônimo de irracional como sinônimo de não refletido não, eu entendo mas acho que tem coisas na política que não dá para decidir só com racional vocês viram o que o Marcos Lisboa fala disso eu acho que é uma resposta muito interessante ele fala muito do economista qual é o papel do economista no debate político ele falava muito na época da reforma da previdência o Marcos Lisboa para quem não conhece é presidente do INSPER foi secretário de política econômica do governo Lula é um economista muito importante no debate e ele fala olha, não cabe a mim dizer se tem que ter ou não a reforma da previdência eu posso dizer qual é o custo como economista eu posso dizer qual é o custo de você não aprovar a reforma da previdência eu posso dizer qual é o benefício estimado de você aprovar a reforma da previdência eu posso apresentar as restrições do que é que você pode abrir mão para você ter essa outra coisa mas o resultado final sempre é uma resposta política ideológica então o economista está lá para medir para dar os custos os benefícios as restrições alternativas mas a resposta final a decisão sempre é política então eu acho que tem a decisão final sempre é política então eu gosto de essa resposta não sei se eu entro no seu ponto mas acho que o que eu quero dizer é que sim a decisão é política mas não necessariamente a convicção é política ou é ideológica eu acho que é isso que você está querendo dizer ou não eu quero dizer que as pessoas têm muito às vezes ideologia como sinônimo de paixão irracional e eu não acho que seja o caso ideologia é uma coisa que você claro que dependendo por exemplo para marxista ideologia é só uma construção feita para vender o sistema capitalista mas ideologia no sentido comum que as pessoas citam naquilo que você acredita você acredita por razões da sua trajetória pessoal da política é mais emoção do que é o logo de lógica e o ideal de ideal então é tipo a lógica do seu mundo ideal é óculos por assim dizer é a lente pela qual você vê o mundo e muitas vezes ela faz com que você enxergue coisas que o outro não enxerga e você não consiga enxergar coisas que o outro enxerga é que eu acho que as evidências não conseguem elas conseguem te tirar sempre dos extremos eu acho que a gente se encaixa nisso mas o que vai fazer com que eu tenha o combate à desigualdade como prioridade e não sei lá ter um estado de enxuto isso não é uma prioridade pra mim sabe porque eu acho que o estado tem que ser eficiente ter boas políticas públicas então acho que as evidências tem um limite até onde elas conseguem definir o teu voto o teu posicionamento acho que elas conseguem avançar 80% do debate 90% e aí quem tem bom senso se olhar os dados estiver aberto mas ainda vai ter um pouco de escolha política sabe invisto mais aqui invisto mais ali enfim eu acho que isso é positivo não acho que é negativo não eu não acho que sempre tem acho que você poderia dizer que ter um estado enxuto é um caminho de combate à desigualdade é um meio não é um fim em si mesmo é que eu não quis começar outro depois vai fazer mais uns cinco podcasts e eu já acho que ter um estado eficiente assim mesmo um estado enxuto não significa um estado ineficiente é que aí você entra em um outro termo muito desgastado o estado mínimo eu gosto mais do estado limitado eu gosto da ideia de estado eficiente sim mas eu confundi um enxuto com ser mínimo eu não acho que o caminho é o estado mínimo é o estado eficiente para ter uma boa escola pública uma boa saúde pública uma boa segurança pública eu acho melhor discutir política por política quando você vai colocar qualquer termo para estado e região por região também porque cada região vai ter uma demanda distinta porque tem características particulares mas aí a gente entra no puxando o Marcos Resboa que eu citei aqui no início dessa discussão ele sempre fala também um dos grandes planos brasileiros que a gente discute demais as grandes questões e às vezes a regulação do saneamento também fica um tempão com regras super antiga porque ninguém se interessa acho que às vezes a gente dá muita atenção para tamanho do sábado a questão do saneamento é uma questão que o bom senso resolvia e aí tinha ideologia demais tem uma visão de mundo também do saneamento eu acho que sobre a participação da visão que cada um tem a convicção que cada um tem no estado como promotor de serviço de saneamento até onde mas é que nesse caso tinha um estudo de caso muito concreto que era quem tinha saneamento até hoje sabe com o modelo antigo acho que o problema desse projeto que eu me incomodei assim, até o público não sabe era um projeto cuja principal mudança é acabar com um certo tipo de contrato que você pode fazer hoje que é quando o prefeito chega para o governador e fala eu vou fechar com o estatal e estadual sem fazer concorrência vou fazer um contrato de programa e a principal mudança ali era acabar com esse contrato de programa e me incomodou muito quando isso foi tratado como uma questão ideológica de privatização ou não privatização porque se a empresa estatal e estadual apresentasse que por interesse público é mais competitiva ela é mais competitiva e ela é melhor para o povo ela ia levar e é o que você estava falando e é o que você estava vai ver quais são os partidos que dominam os sindicatos de servidores de água e esgoto e aí quem se lasca a população e o que eu falei para o Kim é que nesse caso concreto de saneamento a gente tem décadas para trás para olhar e observar e ver o que aconteceu sabe eu acho que tem vezes que pode ser não tem uma coisa nova aí tem alguém que acha que é melhor regular mais que é melhor regular menos redes sociais a gente não sabe muito é uma coisa muito nova saneamento meu amigo a gente viu por décadas que esse modelo não funcionou e aí como você disse se abriu um caminho para você poder ver qual era a melhor solução aí eu não consigo ser contra isso sabendo que o que estava posto não resolveu sabe ah Kim um momento acho que até a Tabata sabe disso por defeitos eu também costumo ter uma imagem positiva da Tabata geralmente falo bem que você conversa e gosto muito da Tabata um momento que eu acho que foi talvez ser o pior momento do mandato conversei isso com você na época foi o PL das redes sociais foi aquele início aquelas primeiras versões ali que já foi um momento que eu falei mas a última versão a última versão mudou inclusive a gente até conversou ali eu publiquei um texto e ali o que aconteceu a gente apresentou o PL das fake news e é uma área completamente nova a gente não estava enxergando até onde ia e aí na hora a gente tinha ouvido algumas pessoas mas não tinha ouvido todo mundo na hora que a gente percebeu todas as consequências de tudo que estava ali eu acho que a coisa mais honesta que você pode fazer é retirar o projeto porque o projeto realmente a gente não era bom sabe no jeito que estava e a gente apresentou um com conhecimento do que a gente tinha e aí eu consigo defender o que estava lá mas mesmo assim aí agora o Bolsonaro quer fazer um decreto de combate às fake news é melhor não fazer nada porque não tem perigo desse homem fazer uma coisa que não seja autoritária que não seja contra o Estado Democrático de Direito então se eu soubesse de tudo talvez eu não teria apresentado o projeto sabe era o argumento daquele texto que eu escrevi eu falava inclusive isso aí não o Bolsonaro é mas aí também o que eu posso dizer acho que a gente é bom mesmo eu sinto até não foi um erro de vocês dois entram muito com uma vontade de fazer de mudar uma pressa que às vezes falta talvez acho que na reforma da Previdência tinha até muito isso você falava não é um projeto ideal mas eu quero fazer acho que nesse caso do a reforma da Previdência não era isso não a reforma da Previdência menos de 10 anos 80% do dinheiro do Brasil ia pra pagar a Previdência a pressa quem tava dando era eu não eram as contas públicas é exatamente isso que eu falei você ali tinha uma coisa de gente já tá discutindo isso há um tempão economia não vai pra frente eu não tenho coragem de fazer isso com o povo brasileiro o das fake news eu acho que foi pressa de quem tava chegando mesmo eu acho que a gente errou eu acho que a gente deveria ter discutido muito mais ou deixar dessa bucha pra outro momento em que não tivesse o Bolsonaro como presidente mas uma coisa que eu sempre falo qual é o meu compromisso com os eleitores é não errar em valores e eu prometo vocês não vão me ver fazendo erro de ética de transparência erro técnico vai ter toda hora sabe eu sou ser humano tenho 27 anos tô aprendendo muito então eu acho ali se eu tivesse hoje eu não teria apresentado aquele projeto mas na época eu achei que era uma contribuição boa e aí a gente reconheceu a nossa responsabilidade retirou e apresentou outro acho que reconheceu é essencial é essencial é uma coisa que faz falta na política brasileira inclusive você tem o clube do livro você indicou né sim e qual livro que você gostaria de indicar pro Kim que você acha que seria legal ele ler e pros eleitores do Kim ah um assim não é pra provocar não mas você já leu o Sapiens eu acho que o Sapiens não é O Modeus é meu livro favorito eu acho que você ia adorar e o que mais Novo Iluminismo também do Pinker são dois livros que eu acho que você ia gostar é o Novo Iluminismo do Pinker e O Modeus é meu livro favorito do Harari tem não sei onde está mas está em algum lugar até aqui no instante ah e um que talvez você não lesse naturalmente ah se fosse muito é um dos livros favoritos Olhos d'água da Conceição Evaristo ah eu acho que é bem diferente porque é um livro muito doído de ler mas eu acho que ajuda a explicar muito quem tem essa pauta assim de combate à desigualdade como pauta principal sabe é um livro de contos da Conceição Evaristo conto só isso assim é teoricamente é ficção né só que é tão verdadeiro que eu acho que explica do que é melhor qualquer teoria o que é o feminismo o que é o antirracismo por que que isso é necessário sabe por que que não é firula porque ela não está defendendo ali nenhuma tese política ela está contando histórias que aconteceram então eu acho que seria talvez o mais diferente aí fica esses três de recomendação e você e mais um que eu não li mas a gente pode ler todo mundo debater depois a tirania do mérito que eu estou doida para ler do Sandel muitos professores de Harvard aí nessa lista foi? tem o Pinker é tem o Pinker é o Sandel agora enfim tá tudo bem né foi influenciada por razões óbvias mas também né justo dá para entender tá então deixa essas quatro recomendações e você qual que você recomendaria para a Tabata o meu preferido é o livro para escolher do Friedman eu nunca li tem aí também tá cheio de marcações e é a maior parte do que eu penso é que está refletido ali é o que ele defendia dos incentivos e da da visão do ser humano da visão do estado do que funciona do que não funciona e ele era muito didático acho que ele ficou mais popular porque ele era mais didático do que do que economista como teve programa de TV etc tem o o Libris para escolher para quem não sabe ficou muito famoso para documentário ah é sim sim ele apresentou duas versões diferentes olha para não ler o livro também é da PBS aquele canal público é a TV cultura dos americanos uma espécie de TV cultura deles tem um documentário que o próprio Friedman fez o Arnold Schwarzenegger fazia parte da propaganda dizendo que ele tinha se tornado um libertário por causa do documentário do Friedman e um que talvez você já tenha lido porque é clássico é Animal Farm a Fazenda dos Bichos a Revolução dos Bichos eu li mas faz muitos anos ah eu gosto muito eu devia estar o que no ensino médio é um livro que a gente lê adolescente então assim eu lembro mas não é o mesmo impacto que eu acho que eu teria lendo hoje e eu acho que diz muito sobre líderes totalitários e líderes populistas e o inimigo externo e o traidor interno e por que você precisa destruir mais por que o líder totalitário está mais preocupado em destruir a dissidência do próprio espectro do que eu li 1924 esses dias no clube do livro é eu sei totalitarismo autoritarismo é ruim de todo jeito de todo canto então esse está mais fresco na memória a gente deu no clube do livro o novo iluminismo também Conceição Evaristo também bons livros que é interessante e o que que você gostaria de perguntar para a Tabata uma pergunta que você quer fazer para ela uma pergunta que eu quero fazer para a Tabata é uma pergunta pessoal qualquer pergunta qualquer pergunta qualquer pergunta eu acho que qualquer pergunta entraria naquilo que eu gostaria de aprender com ela que é funcionamento do sistema público de educação eu fui aluno de escola pública mas eu não tenho uma visão macro que muito provavelmente você tem para atuar na comissão não dá para eu responder né por isso que eu fiquei meio assim pronto você que gosta de direito talvez faça sentido se aprofundar um pouco na discussão sobre o sistema nacional de educação que é tipo o SUS da educação que a gente está discutindo agora na câmara que não existe assim pretende se criar o sistema é é é ele está tipo previsto mas nunca foi escrito né então é para a gente dizer qual é o papel da federação qual é o papel dos estados dos municípios então acho que é um debate que mistura bem assim educação com direito talvez seja roxa e o relator Edilvan está super aberto para conversar e você o que você gostaria de perguntar para quem eu acho que você é nerd mas eu acho que você é um nerd bem diferente de mim qual é a sua definição de nerd minha definição de nerd eu acho que nerd é uma coisa boa só para deixar claro eu acho que tem duas correntes tem o nerd que é o antissocial que tem que é geeks que gosta de Star Wars que gosta de anime que gosta de mangá que gosta de ir nesses eventos e ver outro festival de cosplay e tem o nerd de estudo tem o nerd de sentar e estudar e ler acho que ficou claro CDF e o geek talvez a gente tenha dois tribos eu gosto de Harry Potter Senhor dos Anéis Guia do Mochilher das Galáxias então talvez ambos sejamos em ambos os sentidos acho que nerd Guia do Mochilher das Galáxias é um livro que me marcou é muito bom eu lembro de ler esse livro e ficar dando risada alto no meio da rua essas pessoas não entendiam não está tudo bem com você esse livro é espetacular tem muitas perguntas aqui sim, sim tem algumas listadas aqui inclusive aliás é um livro que ensina sobre política também total ele fala bastante assim para mim ele fala da sociedade como a gente é incoerente enquanto raça humana na Terra leia o Guia do Mochilher das Galáxias excelente você ia gostar muito eu acho tem aí também eu tenho muitos amigos que adoravam na época da escola eu tinha uma toalha vocês já reuniram não tem mais nome depois você não é símbolo o dia do nerd é o dia da toalha esse é um livro como Animal Farm é um livro que tem muita coisa interessante para quem se interessa por política e por sociologia e tal e é muito divertido de rolar de rir tinha algumas pessoas aqui falando em 2022 de política e tal fiquei com uma pergunta na cabeça vocês se uniriam numa terceira via já que elas não falam de terceira via uniriam no seguinte sentido se for possível chegar num programa de meio termo para 2022 vocês descartam assim fazer parte de uma mesma terceira via uma frente ampla eu não acho que eles acham que é possível difícil é é é é é difícil é juntar o resto né mas eu acho que juntar aqui está de boa complicado é o resto gente o que é que falta para estar na terceira via que muita gente falando aí para mim um nome viável falta liderança no Brasil a gente está num vácuo de liderança enorme nessa faixa etária né acho que falta liderança e aí como a gente não tem uma coisa como os Estados Unidos que é um partido democrata que te força a escolher um único cidadão é muito difícil enfim mas eu estou muito convicta sem brincadeira assim e também demanda outro podcast mas que a nossa democracia está realmente em risco que o Bolsonaro representa um projeto autoritário que tem que ser combatido que não é mais sobre esquerda versus direita hoje o Celso Rojo de Barros publica na Folha um texto que pode ter golpe em 22 o tentativo de golpe vocês acreditam? eu acho que sim vai ter uma contestação ele perdendo ou ele ganhando? é a gente eu acho que ele ganhando a gente está lascado porque eu conheço muito bem o que aconteceu na Polônia na Hungria na Índia em vários países em que líderes autoritários foram reeleitos agora se ele perder eu acho que ele vai contestar a la Trump se ele vai ter sucesso ou não depende de várias coisas milícia PM várias coisas a gente não tem as instituições americanas como é que a gente combate esse risco? a construção seria de uma terceira via mas está difícil e acho que é um convencimento diário com as pessoas de que não pode ser o debate esquerda-direita que vai determinar o rumo das próximas eleições então eu estou disposta se eu entender que é viável contra o Bolsonaro estar com o líder de centro-direita estarei com o líder de centro-esquerda estarei então eu acho que essa amplitude é importante você vê da mesma forma? eu só não vejo quem votaria no Lula quem? jamais jamais certeza contra o Bolsonaro no segundo turno até no poste contra o Bolsonaro jamais eu votei no Haddad em 2018 foi seu único voto no PT? foi até hoje você votou em 2014 no Oeste? no segundo turno votei mas não tenho orgulho não ai gente era o que tinha não tenho orgulho sabe mas eu votei na Marina eu votei na Marina no primeiro turno nos dois né meu primeiro voto foi em 2010 mas enfim o Oeste declarou obviamente o projeto do PT não me representa especialmente pelo que eu falava do fisiologismo não é nem pela questão de esquerda é por tudo que representa do que eu acho que a política não tem que ir por esse caminho mas eu realmente acho que a gente está com risco à democracia Lula versus Bolsonaro vote Lula qualquer um versus Bolsonaro democrata vote qualquer um democrata versus Bolsonaro eu acho que a nossa diferença de visão de mundo é ver o Lula como democrata por que você diz isso? porque eu não vejo mas sim mas por que você não vai? porque bom o método de governo dele foi anular um poder na propina porque ele tentou caçar a vista de jornalista que criticou e ele disse caixa ceia porque a militância petista hostilizava tanto a imprensa como a militância bolsonarista porque eu nunca fui tão agredido fisicamente e mediaticamente do que durante o governo petista porque não é o método de governo dele se apoio a governos autoritários fora do Brasil você está enviesada pelo fato de que você é certamente um dos brasileiros que mais apanharam do PT? ah não sem dúvida nenhuma tem uma boa parcela de... mas você acha que não tem diferença no PT e no Bolsonaro o PT entregou uma democracia pra gente e eu não concordo com o que fizeram você sabe disso eu acho que não entregou uma democracia por um por um um acidente histórico não por... não concordo não a autocrítica do PT em 2016 foi não ter mudado o currículo das forças armadas e promovido os generais corretos e não ter regulamentado a imprensa mas você acha que faltou oportunidades pro PT? eu acho eu acho é que isso sai nos documentos internos do PT tem uns intelectuais lá que publicam isso e acho que é que eu imagino que a Tabata iria pensar e pai que nunca vira política pública é o que se usa como argumento você acha que esse é um bom argumento? não foi eles defendendo o autor ele podia facilmente ter ido pro terceiro mandato e ele não foi e assim eu tenho muitas críticas o Bolsonaro nunca perderia essa chance eu discordo eu acho que primeiro a Dilma na época do impeachment se sentou com as forças armadas pra tentar decretar estado de defesa só não decretou porque viu que não tinha apoio não tinha eco nas forças então eu acho que é falta de possibilidade mesmo pelo nosso país ser muito maior e ter instituições muito mais sólidas do que Colômbia do que Argentina mas e os 14 anos que eles estiveram no poder com a popularidade muito alta é um país é um país muito maior e com instituições muito mais sólidas do que ditaduras por aí mas por essa mesma regra o Bolsonaro então não seria uma ameaça ou você acha que as instituições se fragilizaram se fragilizaram eu acho você acha que as instituições se fragilizaram a partir do que? eu acho que vem desde o petismo até agora o bolsonarismo é uma tese que inclusive o grande amigo da taba do Ciro Gomes defende exatamente que o responsável pela eleição ele é meu amigo nem a sua camada de vida na política não, eu estou brincando foi o Bolsonaro versus Lula mas ele argumenta exatamente isso que o Lula seria o responsável pela chegada do Bolsonaro ao poder não, eu acho que esse é um argumento que muita gente faz não, que o PT é responsável pela eleição do Bolsonaro eu concordo isso eu concordo a esquerda quando a esquerda não conversa com evangélicos que é quase metade da população de fato abre caminho para qualquer um conversar assim a esquerda cometeu muitos erros no poder na questão da corrupção etc agora eu não consigo achar honesto dizer e não é honesto tipo de vocês não são honestos mas assim honesto no debate dizer que o PT é uma ameaça a democracia o erro da esquerda com relação aos evangélicos eu adoraria ouvir sua resposta sobre isso poxa você imagina que na missionária seja cheia de evangélicos primeiro a esquerda tem esse debate ah vai ser perigoso o Brasil vai ser majoritariamente evangélico é majoritariamente católico e não aconteceu nada ah os evangélicos os evangélicos é muita gente então você criou essa concepção de que o evangélico seria associado com tudo que tem de ruim da direita conservadora e não sei o que eu conheço evangélico de toda cor de todo jeito porque são tão diversos quanto o nosso país então eu acho que a esquerda erra quando não debate com os evangélicos assim como que a esquerda erra quando não oferece uma alternativa para a questão da segurança pública sim que aí um pouco eu acho que o Freixo ele tenta fazer diferente sabe mas o Freire não pode ficar no debate de ah não existe problema quem está na periferia sabe que existe problema mas eu não concordo com a solução que o Bolsonaro quer dar você não acha voltando ao que você falou antes do PT ter levado o Bolsonaro ao poder você não acha que agora se o Lula chegasse ao poder de novo se ele fosse eleito presidente ele está mais radicalizado por causa do bolsonarismo você não acha que tem o risco de radicalizar ainda mais e aí quem sabe depois do Lula não venham uma coisa ainda pior eu não sei e eu não vou votar no PT no primeiro turno não planejo a não ser que assim caos todo mundo se lascou é realmente PT Bolsonaro aí eu sei que eu vou votar sempre contra o Bolsonaro mas eu não planejo votar no PT no primeiro turno assim como não votei na última eleição o que vai acontecer eu não consigo dizer o que eu consigo fazer é olhar para os anos em que o PT estava no poder e para os anos em que o Bolsonaro estava no poder corrupção nos dois mas a educação nunca foi prioridade em governo nenhum a educação era pauta assim como foi no governo FHC assim como foi no governo Temer educação escrachada sendo jogada escanteada por projeto ideológico desse tamanho para ministro da educação proteger a congregação que é amiga dele eu não consigo comparar sabe assim a defesa que eu estou fazendo do campo democrático eu faria do FHC eu faria do Lula eu faria da Dilma com quem eu tenho muitas discordâncias eu faria inclusive do Temer e eu era fora Temer quando eu era ativista mas é só que não tem comparação para mim sabe o que os quatro fizeram com a educação eu tenho muitas críticas e elogios o que o Bolsonaro está fazendo com a educação é apequenar o nosso país o que o Bolsonaro está fazendo com relações externas é apequenar o nosso país qual você acha que é o projeto do Bolsonaro na educação? assim eu acho que é eu tenho uma pauta ideológica torta doida que movimenta ali meu as pessoas mais radicais etc então vamos pegar o ministério que deveria ser o mais importante qualquer país estratégico em termos de desenvolvimento econômico inclusive e vamos apequenar para as pequenas causas a educação é para defender homeschooling por quê? porque infla a base mas impacta menos de 1% dos alunos vou falar de alfabetização para quê? conectividade para quê? do que importa para quê? isso não movimenta o Twitter vou usar a educação só para falar de tema entre aspas polêmico movimentar a minha base e se possível ganhar o dinheiro e ajudar meus aliados essa é a leitura que eu faço do ministério da educação depois que saiu o Weintraub entrou um cara que tem menos expressão e fala menos bobagem então as pessoas ouvem menos falar do novo ministro é, mas está fazendo o que quer exatamente isso eu queria que você falasse porque acho que muita gente não acompanha tão de perto o Weintraub era um pavão todo mundo viu o tempo inteiro tem acusações graves do ministério da educação ameaçando expulsar a gente do MEC se denunciasse o esquema dele de proteção a congregação que era amiga dele que estava sendo investigada que seria investigada pela PF por que a gente não fala sobre isso? porque ele é menos barulhento do que o Weintraub e porque tem mais de mil pessoas morrendo todos os dias como é que você fala de outro assunto? verdade é outro a gente voltou aos dois mil pois é agora eu não acho que o Milton Ribeiro é melhor do que o Weintraub o que ele fez pela educação? o mesmo matando a pandemia fez nada nada na melhor que o Weintraub não é lá o critério mais rígido pois é está falando do pior da história mas vocês entendem é por isso que eu acho que é assim todos os políticos tudo que eu sempre critiquei na política não sei o que aí está o Bolsonaro lascando com tudo a gente já ia falar das perguntas do público aqui tem uma que eu fiquei pensando se eu faria ou não mas eu quero ouvir a Tabata responder muita gente falando é do público então só fala de quem é possivelmente o assunto mais mencionado pelo público desenho das pessoas que você é bonita que sua roupa é muito bonita e que sugerindo que você é um casal ou qualquer coisa assim boa parte dos comentários tem muito eu não posso fazer nada em conjunto com alguma deputada de esquerda eu já vi coisas associando o Kim Kassami a última vez foi quando o Quebrando o Tabu fez o Kim Kassami era casal era não sei o que é impossível você conversar e sorrir para uma pessoa mas é porque basicamente só tem a gente de jovem na política aí as pessoas ficam com falta eu namoro gente é bastante tempo puxando já para outra pergunta do público também pergunta da Daniela Freitas que ela pergunta ela queria saber se você acha que o feminismo é importante em algum ponto e se você acha em qual ponto primeiro de garantir igualdade entre homens e mulheres acho que isso está dentro absolutamente dentro de uma pauta liberal e não é só não é só um dos pontos que eu acho importante eu acho que a razão pela qual tem importância é essa eu acho que a gente tem divergências de meio ou mesmo sobre como chegar os caminhos para chegar nessa igualdade de gênero você acha que isso é uma coisa no Brasil que já está avançada ou você acha que ainda tem muita coisa não tem muita coisa porque do ponto de vista formal está bastante avançado agora do ponto de vista da sociedade tem muita coisa para avançar tem um dado que responde a isso o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres em crimes de ódio do mundo eu descontei todos os homicídios comuns sabe está tudo muito errado que é tipo o ex-companheiro e não sei o que que foi lá e matou a mulher sim é eu concordo totalmente acho que tem muita coisa para ser feita mesmo é você quer perguntar acho que tem muita coisa aqui vamos lá vamos seguir com as perguntas que as pessoas fizeram emenda antiprivilegio teve muita gente eu também vi 5 ou 6 pessoas falando da emenda antiprivilegio pedindo um pouquinho falar faltam 14 assinaturas para a gente conseguir apresentar essas então faz sua propaganda próximas duas semanas acaba o prazo de emendas da reforma administrativa eu estou há um ano coletando assinatura para tentar apresentar quatro emendas que basicamente proíbem férias de 60 dias e licença-prêmio para qualquer servidor inclui judiciário e ministério público na reforma permite demissão por insuficiência de desempenho para qualquer carreira e eu estou esquecendo da quarta agora mas basicamente é incluir todos os membros de poder dentro da reforma administrativa e a Tava assinou inclusive a emenda antiprivilegio o que eu tenho uma dificuldade gigantesca dentro da esquerda porque geralmente a resposta que eu recebo é eu sou contra qualquer reforma qualquer mudança então eu não vou apoiar nenhuma emenda eu já ouvi primeiro a Tava foi a única deputada do não deve ter tido mais gente do PDT acho que foi a única do PDT é difícil mas aí tem tem uma outra pergunta que eu ia fazer existe existe oposição a esse tipo de coisa eu já ouvi uma vez só por vir do Kim Kataguiri eu já ouvi uma vez uma história que é um pessoal do gabinete da liderança do novo me contando a história de que durante um tempo o pessoal da liderança do PSOL definiu o voto tendo a orientação do novo e definindo o oposto acontece esse tipo de coisa o cara um projeto ou outro uma coisa que o pessoal falava que existe uma coisa de birra às vezes o pessoal não olhou tanto e aí vai e dá orientação com base na oposição tem coisa que você fala que é esse projeto que não é lá a coisa mais ideológica do mundo que o pessoal fala japonês do MBL eu não quero nem olhar na cara o bolsonarista por isso que os deputados mais bolsonaristas os deputados bolsonaristas não assinam a emenda eles concordam com o teor mas rola isso de não apoiar alguém que é porque não gosta agora assim eu acho que é menos isso o novo e o pessoal ocupam um lugar muito especial em termos da forma de trabalhar que eu acho que é muito parecida dos dois partidos elite brasileiros é muito é verdade eu não tinha parado pra pensar nisso eu fiz a pesquisa eu digo isso porque eu olhei os resultados eleitorais e o novo e o pessoal são partidos de nicho de jardim aqui em São Paulo da Graça da Vitória da Barra em Salvador de Ipanema Copacabana no Rio eu acho eles muito parecidos só que enfim com espelhos trocados e acho que suas lutas são legítimas porque por exemplo via de regra pauta de combate à corrupção o pessoal e o novo voltam combate à privilégio isso eu acho massa já a PT PSL e o resto nem sempre sabe agora o que eu ia dizer é que a gente dá um tamanho maior pra ideologia do que ela tem no congresso porque ela é muito grande no twitter poxa qual é a maior posição que a gente tem vou dar um exemplo é o cara que não tem convicção nenhuma é super salários tem um projeto que é olha que coisa mais linda super salários são inconstitucionais a constituição proíbe alguém de receber mais de 40 mil mais ou menos que é o ministro do STF tem vários cidadãos de bem desse país que recebem salários astronômicos 250 mil 400 mil 100 mil desembargadores de São Paulo são centenas que recebem é inconstitucional é imoral não precisaria ter projeto vocês entendem né deveria ser derrubado há um projeto que a gente já colocou na pauta com o Maia várias vezes e que saiu de pauta por quê? porque não havia esquerda e direita todo mundo que se sentia ameaçado pelo judiciário vai lá e pede pra tirar de pauta isso é majoritário no congresso não é esquerda ideológica ou direita ideológica com certeza é essa galera que aí aí você vê gente de todo lado PT, PSDB todos eles assim pede pra tirar não é todos dentro do partido mas os partidos estão bem representados e a gente fica achando que o pior é esse debate entre esquerda e direita não é o nosso maior debate é contra o fisiologismo e o Twitter não reflete na realidade o Twitter não reflete nada da política real no meu primeiro ano de mandato eu escutei uma frase de um deputado do Centrão que ficou que vai ficar gravado pra sempre na minha cabeça que é rede, rede, rede rede onde o meu eleitor dorme nunca vai ver nada sobre Twitter mas se dá um trending topic puxando o congresso ouve às vezes quando tem uma revolta nacional não por ser trending topic mas pelo cara tá recebendo ligação por já ter chegado na rua quando vira ligação quando sai do Twitter mas eu acho que é no limite do quanto ele vai impactar ele seguindo com as perguntas do público porque acho que a gente alugou bastante tempo com vocês aí mas só pra fazer as perguntas do público pergunta do Jean Vasconcelos como vocês lidam em ter que dialogar com políticos comprovadamente ou com indícios de corrupção ah, não fui eu que escolhi ele tá lá eu tenho que conversar fazer o que eu acho que é um pouco do que a India falou assim eu vou sentar pra conversar sobre Fundeb conectividade reforma, etc eu não vou sentar pra conversar sobre as outras coisas que ele conversa sabe eu acho que é muito importante porque se você chegar lá e falar não vou olhar na cara de ninguém que tem indício você não conversa com ninguém até porque você não pode julgar não, assim você conversa com muitas boas pessoas olha, Fundeb é uma PEC qual é a PEC que você aprova se você tem conversado e dá o benefício da dúvida de quem não foi julgado também então, enfim eu não vou sentar pra falar de maracutaia mas de projeto sério eu falo com todo mundo mesmo porque ninguém vai falar de maracutaia com a gente é isso a gente não é nem convidado pra se julgar às vezes o pessoal fala vocês estão lá dentro vocês vêm não, lógico que não o cara não sai na minha frente olha, tô levando uma maleta aqui, viu quem? olha que legal tô roubando quer? vocês tem essa fama dos moleques idealistas que chegaram lá e que tem essa coisa acho que tem mas como tem respeito na câmara dos sujeitos sabe quem faz negócio e quem não faz negócio quem negocia emenda quem negocia emenda quem negocia a carga quem negocia a carga então esse tipo de coisa não chega nem perto dos nossos ouvidos e você está tranquilo de saber que você não vai sentar em toda mesa e está tudo bem e vamos trabalhar pra um dia o congresso ter mais disso do que daquilo e toda a pauta ser decidida da base republicana sabe não é também uma postura derrotista vai mudar um dia tá mudando é não se eu não achasse se fosse mudar um dia tá indo embora pra casa muda esse país só tem uma última aqui que eu vi que eu acho muito importante que a gente já alongou aqui CPI da covid todo mundo perguntando falando o pessoal falou que é muito importante outros falou que é um teatro e que está muito espetacularização concordo com ela vocês acham que eu acho que é importante que enfim como é que vocês estão achando essa situação do CPI e como é que se encaminha pra 2022 né já que a gente está perdendo e encerrar impeachment ou qualquer coisa perto disso é político como quem sabe mais do que eu no Brasil não é jurídico não é assim eu estou num nível que a minha interpretação do governo não é mais que é crime de responsabilidade é crime Bolsonaro é um criminoso responsável por milhares de mortes agora as ferramentas que a democracia me dá dado que vários órgãos estão aparelhados porque poderiam investigá-lo e puni-lo por várias coisas mas dado que há esse aparelhamento e etc é o convencimento político das pessoas impeachment acontece quando tem gente na rua quando a população muda a opinião então se a gente não convencer as pessoas e mostrar pra elas o quanto que o Bolsonaro é responsável pelo comércio que está fechado pelas vidas que foram perdidas pelo caos que a gente está vivendo não adianta eu apresentar pedidos de impeachment não adianta eu querer fazer alguma coisa e nesse sentido eu acho que a CPI da Covid eu não sei o que vai acontecer dela mas eu acho que ela cumpre o papel em si mesma que é de mostrar 10 mil vezes com 10 mil narrativas diferentes que o Bolsonaro é o grande responsável pelo que a gente está vivendo na saúde na economia na educação em todas as áreas então mesmo que ela dê em pizza como as pessoas dizem se ela tiver ajudado a trazer mais luz para o que está acontecendo e nos ajudar a trilhar um caminho melhor seja na esquerda ou na direita no futuro mas um caminho democrático razoável eu acho que ela cumpriu o seu papel eu acho que de qualquer jeito o Bolsonaro sai indiciado Bolsonaro o Pazuello saem indiciados da CPI e isso já dá um peso jurídico bom para o Pazuello é o fim o Pazuello vai preso eu não tenho a menor dúvida por que você acha que o Pazuello vai preso? porque o Bolsonaro já largou ele ele já não tem mais foro ele já não tem mais nenhum tipo de blindagem ele está lá como secretário lá do B e o que se tem contra ele é muito consistente então se ele não tem proteção política o que pode dar prisão 58 meses da Pfizer pode dar prisão ele já está respondendo já é réu por improbidade que dá prisão também apesar de não ser penal por Manaus Manaus é outra a primeira frente é Manaus que é a urgente que está mais avançada a aposta a vacina a aposta no negócio de manada você acha que porque o governo escolheu assim conscientemente achar que o negócio de manada imunidade de rebanho vai morrer quem tiver que morrer você acha que isso caracteriza o crime? com certeza porque pra mim é uma das coisas mais fortes um governo que escolhe matar milhares sim isso é sem embasamento isso é sem tirar tirando toda a carga política que a palavra tem isso é o tipo penal genocídio você exterminar em parte ou em todo um grupo étnico nacional racial o que eu acho que dá pra argumentar é que ele fez um erro de cálculo foi um genocídio culposo uma espécie de ele não sabia mas é só importante ressaltar que ele realmente acreditava nessa tese e apostou nessa tese de imunidade de rebanho ele achava que era uma forma de controlar isso é bizarro então tem uma pergunta que eu acho mas ao mesmo tempo só pra complementar eu acho que tem muito senador que tá usando de palanque e que não tá seguindo a linha investigativa que deveria seguir muito senador despreparado tá indo lá e tá fazendo perguntas sobre a opinião dos sujeitos ou determinada coisa pra crescer politicamente naquilo e no final das contas aquilo não dá em nada tá perdendo tempo faz pergunta faz discurso mas o senador Alessandro Vieira tá fazendo um trabalho excelente de investigação ah ele é delegado então ele encurrala pra isso é muito legal de ver porque ele é delegado investigativo contra a corrupção eu tenho visto ele ser bastante elogiado mesmo na internet tem uma pergunta que eu acho legal Matheus Maia quais dicas Kim e Tabata dariam pra jovens sérios querendo se iniciar no meio político quero muito poder estar lutando pelo país ao lado de vocês então que dicas vocês dão pra uma pessoa nova que tá querendo entrar se jogar no fogo em todas as oportunidades que você tiver e a Tabata disse não sabia que era tímida eu também sempre fui muito tímido e só aprendi a falar me comunicar me expressar pegando toda oportunidade que eu tinha de falar desde o trabalho da escola até subir num caminhão de manifestação com gente desconhecida então pegar todas as oportunidades que você tiver de falar e se colocar em situação de pressão que você vai passar mais vergonha ficando quieto do que falando mal isso pelo menos pra mim ajudou muito ter grupo política é muito difícil você fazer sozinho a não ser que você tenha feito você salvou um cachorro que ia ser atropelado por um caminhão e te filmaram fazendo isso muito dificilmente você consegue ser em grupo político ter uma ascensão por uma visão de uma imagem pessoal e eu adicionaria isso não é condição sine qua non pro sujeito ser bem sucedido politicamente mas eu adicionaria ele se aprofundar o máximo possível naquilo que ele quer defender e entender o máximo possível pra inclusive mastigar o discurso melhor e gerar mais mais conexão eu vejo que tem muita gente de 12 a 16 anos de idade que tá doida pra debater política na escola mas que não vê interlocutor não vê um cara que ele reconhece como legítimo pra falar esse cara pode me dar argumentos pra eu rebater o meu coleguinha na sala de aula e tem um espaço gigantesco pro sujeito crescer eu tava até se eu tava falando eu lembrava de quando eu te vi pela primeira vez fui lá no pessoal do MBL eles falavam você tinha aquele cabelo grande eu falava não é pra imitar o cara do Podemos que é uma nova loja que é super descolar e vocês tinham todos os planos coletivos eu queria até perguntar quanto você acha que o pessoal do MBL foi responsável assim pela história do Kim Kataguiri que o pessoal só vê o nome quanto o pessoal do MBL pô 90% 10% eu 90% do MBL a maior parte é o grupo a maior parte do trabalho tá no que não se vê que é o trabalho de bastidor que é o trabalho de fundamentação técnica que é pensar o Renan é uma autoridade natural ali né o Renan o Alexandre o Pedro o Renan acaba sendo um líder do MBL e o pessoal nunca questiona é natural vocês confiam nele vocês confiam nele como líder acho bonito isso e as suas dicas eu concordo com algumas coisas que o Kim disse esse negócio de grupo pra mim não é nem política é assim vou criar um projeto quero mudar alguma coisa eu não sei fazer sozinha assim tudo que eu já criei vou preparar uma escola pública pra Olimpíada Científica vamos juntas eleger mulher acredito se é uma ponte entre a sociedade a política mapa educação ativistas da educação tudo primeiro pessoas que tinham propósito parecido se juntaram e depois a ideia afunilando mesmo foi ficando boa porque é muito difícil mudar as coisas você leva muita porrada você quer desanimar você incomoda muita gente então pra mim sempre foi muito importante estar com gente estar construindo estar testando a ideia e eu acho que política é grupo e tem muita gente que é carreirista na política que eu acho que vai se dar muito mal não vai longe é isso política é grupo o ponto acabou do começo ao fim então isso eu concordo muito eu concordo com a questão do conhecimento eu nunca aprendi na escola o que fazia um vereador deputado e conhecimento é arma pra tudo quer ser chefe de cozinha conhecimento vai ser arma então estuda tem um politize que é massa que as pessoas podem pesquisar e aprender sobre o que você quiser na política pesquisa o termo assim é muito legal mesmo então aprender e aí tem uma coisa que talvez fale um pouco dessa nossa experiência de forma diferente que é pra quem não é de centro acadêmico tradicional de algum partido de esquerda pra quem não é filho de alguém pra quem não é montado na grana é muito difícil entrar na política tradicional quem era tábata na fila do pão querendo ser candidato a deputada federal e aí nesse sentido pra mim eu acredito foi muito importante e tem muitos movimentos escolas hoje sabe movimentos mais à direita mais à esquerda mais de centro pra você ver uma turma que assim como você quer mudar as coisas tá inconformado no bom sentido mas não tem uma entrada fácil na política tradicional assim como tem escolas como tem o Renova que ensina a fazer campanha que fala de política então acho que buscar a gente buscar o movimento amanhã eu vou me filiar aí a gente sabe que os partidos tem muito o que mudar né no nosso Brasil pra serem mais abertos democráticos honestos então enquanto a gente vai mudando os partidos tem muita coisa que você pode se engajar no meio do caminho entrar na BR entrar no Acredito legal legal então acho que a gente encerra numa boa nota aqui uma excelente conversa muito obrigado aos dois obrigado a vocês pelo convite obrigado aqui obrigado Tabata obrigado Pedro obrigado Dani eu preciso falar uma coisa antes de terminar fica à vontade porque você é Dani e você é loira então você fica me lembrando a filha do Loi do Cunha eu só nem queria Dani Loiro a filha do Cunha 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 ah o grande cara mas é que tem tanta Dani Loura ah mas é que você lembra um pouco ela a filha do Cunha tem a a filha do Rio de Janeiro a cara do Rio de Janeiro também eu sou do interior do Rio ah bom pode incluir tem você e a filha do Cunha então eu não sei é foi candidata foi, foi candidato essa eu nunca tinha escutado em geral o que eu escuto é a Capitã Marvel você arrepende daquela foto? é uma referência boa eu gosto dessa eu gosto especialmente daquela foto primeiro porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu acho que protocolar o impeachment você arrepende daquela foto foi uma pergunta ruim o impeachment ficou muito pior porque o Cunha liderou? não eu acho que qualquer presidente da Câmara teria, no nível de pressão que estava o impeachment não é um negócio que parte de dentro pra fora é um negócio de fora pra dentro no final das contas o Cunha só queria negociar a meia dúzia de cargo no governo, não queria derrubar a Dilma qual foi a última vez que você falou com ele? a última vez que eu falei com ele, eu acho que foi eu acho que foi quando a gente pediu pra autorização pra ele e pro Renan Calheiros pra colocar o o acampamento de pressão dos deputados na frente do Congresso Nacional ele foi preso um pouco depois não, não foi um pouco depois não, demorou teve o impeachment teve o impeachment, depois o acampamento aí depois que ele foi preso muito bem, então gente, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês muito legal a gente vê que ainda tinha assunto aqui assunto tão raso quanto o Eduardo Cunha mais de duas horas pois é, a gente alugou muito vocês já o público gostou muita gente elogiando aqui nessa conversa então a gente agradece ao público também pela audiência por que você gostado continuem assistindo sigam o esporte e é isso e se quiserem acompanhar o trabalho taba tamaral SP e se quiserem participar do clube do livro nosso lugar de leitura acabou o merchan e se quiserem participar do acredito arroba movimento acredito e se for uma mulher ou tiver interesse na causa de mais mulheres na política arroba vamos juntas org agora acabou Kim Kataguiri, MBL e se quiser adicionar no Steam mbl. Kim Kataguiri mbl. Kim Kataguiri é o nick de inglês é, eu já vi várias falsificações lá já vi várias Kim Kataguiri na Steam muito bem, então acho que é isso, né gente até a próxima obrigado a todos tchau, tchau valeu, valeu, valeu eu não tô acompanhando a transmissão não sei se já